Obrigada. A reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater políticas públicas afetas à frente parlamentar em defesa dos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento das deputadas Ana Paula Siqueira, deputada Leninha, deputada Macaé, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, e deputada Andréa de Jesus. As deputadas subscrevem, nos termos do artigo 103, inciso terceiro, a linha B do regimento interno, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Bispo dos Santos, mestre Griot, de extensa sabedoria, no dia 3 de dezembro de 2023. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, dessa manifestação, a comunidade quilombola, saco curtume, no assentamento saco curtume, São João do Piauí, Piauí, São João do Piauí, no Piauí. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Quero aproveitar esse momento, que a gente aprovou o requerimento, e agora a gente vai passar para outra fase dessa comissão. Eu quero pedir um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio pelo falecimento de Nego Bispo, quilombola, as principais vozes da defesa do movimento quilombola, se tornou referência pelos direitos humanos à igualdade, Nego Bispo presente, presente em cada um dos ancestrais que aqui estão. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Cumprimento a todos os presentes, a bênção aos mais velhos, a licença aos mais novos, que é de axé. Bom dia, bem-vindos à casa. Nesse momento, nós vamos fazer a composição da mesa. Quero informar que tem pessoas que vão acompanhar de forma remota. agora a Assembleia abre essa oportunidade. Então, já anuncio aqui, doutor Helder Magno, procurador federal, que está acompanhando a gente de forma remota, está fazendo a composição da mesa. é Helder Magno da Silva, procurador da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais. Convido para tomar assento aqui à mesa, o senhor Cléver Alves Machado, diretor estadual de Políticas por Igualdade Racial, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, representando a senhora Elizabeth Jucar Melo Jacometti, secretária da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Espero que caibam todos aqui na mesa. Se não couber, a gente vai se organizando para que todo mundo possa fazer fala aqui no púlpito. Senhora Ana Cláudia da Silva Alexandre Scott Stock, defensora pública da Defessoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Bem-vindo, doutora Cláudia. Cida Ayara de Oliveira Racabelo, Cota Quilondê Baquiz e Banto, do centro de Umbanda, Nanã e Iemanjá. Depois ela pode pronunciar o nome completo para ficar nos anais da casa. A Elton Lucas, liderança quilombola da comunidade Bocaína, Marcota Quilondê Baquiz, presidente da FIPIR, Diretoria de Política de Reparação e Promoção de Igualdade Racial e presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura de Belo Horizonte, o COMPIR. Ricardo de Moura, zelador da Associação de Resistência Cultural Afro-Brasileira de Caridade, Pai Jacó do Oriente, a Ricardo. Jaísa Fernandes Rocha da Silva, consultora de raça e gênero do Programa Ações Afirmativas do FMG. Ia Neli, representando o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Tatá-Ni Ganga de Lê, representante do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Nesse momento, também quero registrar a presença de Gladys Rodrigues de Andrade, assessor do vereador Pedro Patruz, de Belo Horizonte. Vitor Diniz Batista, assessor do vereador Bruno Pedralva. Rayane Aparecida Gomes Rocha, membro da Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Regiões. Maria Gorete Costa, heredia, luz, representando a comunidade quilombola dos Arturos. Maria Gorete. Está ali, Gorete. Bem. Eu vou passar um vídeo para a abertura dessa audiência, depois a gente vai passar a palavra para as deputadas aqui, se quiserem fazer suas considerações. Não precisa inventar um novo mundo, não. Precisa reeditar o velho mundo. Precisa reeditar os quilombos. Os quilombos são as áreas mais preservadas, são as áreas mais festivas, são os territórios que se vivem festejando as aldeias do mesmo jeito. Então, por que inventar? Por que esses pesquisadores, ao invés de ser pesquisadores, não são estudantes, não são aprendizes? Por que, ao invés dessas pessoas saírem da universidade? Para ir nos territórios, nos pesquisar, por que não nos contrata? Para dar aula para vocês. Para ensinar para vocês relações ambientais e não educação ambiental. Para ensinar para vocês relações de compartilhamento e não de coletividade. ensinar para vocês relações de envolvimento e não de desenvolvimento. Acabou o mundo das teorias desconectadas. Acabou. Então, seguindo aí as orientações de Nego Bispo, nós estamos aqui para conectar, conectar parlamentares, diversas comissões dessa casa, de diversas lutas, diversas regionais. Então, a criação de uma frente ou a restituição da frente, porque a gente começou isso com a frente desses que a gente tomou posse aqui, no mandato passado, Leninha. A gente agora se soma às novas legislaturas. Está aqui a deputada Bela Gonçalves, a deputada Macaé, mas também está assinando e construindo com a gente a deputada Leleco, deputada Padre João, Beatriz Serqueira. Então, tem diversos parlamentares que estão nesse intuito da gente avançar com políticas para a preservação dos territórios, das culturas, garantir o que o Estado nos negou com mais de 350 anos de escravidão. Mas nós estamos falando de coisas reais, de perseguições, de ameaças, de negação de direitos. Então, essa frente, essa criação da frente, essa soma de esforços, é para que a gente, cada vez mais, lembre essa casa e o Estado de Minas Gerais, que nós existimos, e que a gente exige desse Estado que ele repare com política pública. Repare, nos reconheça, reconheça a diversidade que está aqui nesse plenário, a diversidade que está nas regionais desse Estado. Os desafios são gigantes. Se aqui alguém teve desafio de pegar transporte público, eu te falo que, no Norte, no Vale de Aquitinhonha, tem lugares que não tem nem estrada. E as pessoas resistem e devolvem para esse Estado. A coisa mais bela que a gente tem é que é a diversidade cultural e a diversidade de resistência e de construções magníficas. Escolas modelos estão em regiões onde a internet ainda não chegou, onde a energia elétrica falha, onde a água ainda só chega com balde, caminhão-pipa. É onde a gente tem escolas que enchem o nosso olho com a Lei 10.639, sendo trabalhada no cotidiano. Memória dos ancestrais estão presentes hoje, inclusive dentro das universidades, graças a esse processo de resistência de nego-bispo, daqueles que antecederam o nego-bispo, e nós que estamos aqui. A tarefa coletiva é revolucionária. Estamos ocupando um lugar ainda que resiste não nos reconhecer como autoridades, que ainda questionam o nosso papel, e que, além de tudo isso, ainda sofremos ameaça. Sofremos ameaça porque estamos, de um lado, daqueles que foram ignorados, daqueles que ainda o orçamento do Estado não inclui. E nós estamos nesse momento agora, vamos para a plenária às 14 horas, e vamos discutir o plano plurianual. E eu não vi a palavra raça em nenhuma das 400 páginas que foram entregues aqui na Assembleia. nem em povos tradicionais vêm escrito. Vêm vulneráveis, vêm um monte de coisa, mas nós ainda continuamos invisibilizados. Mas o movimento das parlamentares aqui é para colocar isso na pauta. Isso já é uma vitória. Colocar as nossas demandas na pauta. Vamos ter que discutir isso no plenário. mesmo que seja para dizer não. Mas vão ouvir e vão discutir com a gente. Nesse momento, eu deixo a palavra aberta. Se as parlamentares quiserem fazer suas considerações iniciais, a gente já passa para os convidados. Você ou o Leila? Hierarquia é bom, não é? Com a palavra, a vice-presidenta da Assembleia Legislativa, a primeira mulher negra vice-presidente dessa casa depois de 200 anos. Deputada Lenia, do Norte Minas. Está aqui fazendo a diferença e mudando essa estrutura. Obrigada à presidenta Andréa de Jesus. Eu queria cumprimentar todos que nos acompanham de forma remota essa audiência tão importante que reinstala a Frente Parlamentar em defesa dos povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e todas as categorias de povos que nós temos em Minas Gerais. Queria saudar, de forma muito especial, a todos aqueles e aquelas aqui representando as religiões de matriz africana, todos aqueles e aquelas que são resistentes e insistentes em viver, porque é isso que nós queremos viver. Saúdo minhas colegas Macaé, Andréa e Abela Gonçalves. É muito importante, minha gente, ter mais de nós nessa casa. Na legislatura passada, eu e a Andréa estávamos aqui, e chegar a mais parlamentares que se alinham conosco nesse enfrentamento cotidiano aqui é importante para todos nós. E, nesta manhã, também não poderia deixar de saudar o Nego Bispo, um conhecedor da ancestralidade, uma voz e uma escrita que inveja qualquer intelectual deste mundo, que vai nos fazer falta a sua inteligência, a sua perspicácia, a sua forma de lidar com o mundo, com a natureza, com as pessoas, que o seu legado possa continuar naqueles e naquelas que acreditam neste mundo, dessa relação com o sagrado, com a terra, com a água, com os bichos, com as plantas e com as pessoas. Então, essa audiência, ela vem no sentido de reinstalar uma frente, que é isso que a deputada Andréa Jesus está colocando. Aqui, nesta casa, há uma marca grande do coronelismo, daqueles que sempre mandaram na política, e a nossa chegada aqui nos incomoda muito. Falar de religião de matriz africana, falar das casas, falar do nosso povo geraizeiro, falar do nosso povo quilombola, do pescador, do apanhador de flores sempre vivas, falar do povo bazanteiro, do povo veredeiro, que é isso que Minas Gerais tem, uma diversidade de povos, e esses povos, de fato, estão resistindo ao longo dos anos contra um modelo de desenvolvimento que teme a aniquilar essa forma de vida deles. E é desse modelo que a gente quer, nesta casa, seguir combatendo. Depois de amanhã, tem uma audiência pública de um projeto de lei de regularização fundiária, em que, de fato, o povo quer abolir a Constituição Federal, tirando povos e comunidades tradicionais do texto. E a nossa luta aqui é que, toda vez que a gente coloca esse termo, ou coloca LGBTQIA+, ou coloca o recorte de gênero, enfim, toda vez que a gente trabalha num projeto de lei que essas palavras aparecem, vira uma guerra interna. Então, nós estamos aqui para dizer que nós temos o direito de existir, de resistir, e de estar aqui falando em nome de vocês que ainda não tiveram a oportunidade de ser a voz no parlamento. Então, nós somos essas vozes com a força e a coragem que nos movem pela ancestralidade, mas, acima de tudo, pelo nosso convívio cotidiano com as pessoas que estão neste lugar na sociedade. E é deste lugar que a gente espera muito, deputadas, contar com essa retaguarda tão importante, que são vocês, que no dia a dia fazem o trabalho da ancestralidade, estão lá, fazendo os cultos, os ritos, enfim, todo o povo tradicional, mas que a gente está aqui para dizer que, nesta casa, com essa frente parlamentar, nós vamos continuar teimando em manter a escrita do povo tradicional dentro da história do parlamento em Minas Gerais. A minha chegada na primeira vice-presidência é lógico que foi uma luta anterior e eu devo, nós devemos ela a muita gente que aqui está e a gente sabe que é uma luta cotidiana que a gente trava, mas a gente sabe também que nós não estamos sozinhas e que com essa força e coragem a gente segue pautando aqueles temas que são importantes para todos nós. Que tenhamos uma boa audiência, que conseguimos proteger, que conseguimos fortalecer e ampliar a política pública para os povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Um bom debate, uma boa audiência para todos nós. Muito obrigada. Para as suas considerações iniciais, com a palavra a deputada Bacaê. Gente, bom dia para todo mundo. Peça a benção aos mais novos, aos mais velhos. e eu queria começar aqui também, trazendo uma poesia, já que Nego Bispo vai nos acompanhar hoje nessa audiência, eu queria iniciar trazendo um poema dele que fala fogo, queimaram palmares, nasceu canudos. Fogo, queimaram canudos, nasceu caldeirões. fogo, queimaram caldeirões, nasceu pau de colher. Fogo, queimaram pau de colher. E nasceram, e nasceram tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. É isso, né, gente? Nós vamos resistir. E é isso. Como nos ensinou Nego Bispo, começo, meio, e começo de novo. Estamos nós aqui, começando de novo. Vamos em frente. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Bom dia. Meu macoiu, peço a benção também aos meus mais novos, aos meus mais velhos, aos meus iguais. Vamos dizer que eu estou muito feliz com a reinstauração dessa frente em defesa dos povos e comunidades tradicionais, porque, de fato, hoje, os povos e comunidades tradicionais são os guardiões do futuro. Porque, se a gente pensa que estamos em um planeta cada vez mais aquecido, cada vez mais desagregado, cada vez mais desorganizado, são as tradições que têm feito a defesa da biodiversidade, a defesa da comunidade e a defesa também dos princípios de solidariedade. e não é à toa que o Brasil é o país que, infelizmente, mais mata defensores e defensoras de direitos humanos. Os anos de racismo estrutural, desde o processo de colonização desse país contra os povos indígenas e contra os povos negros, fazem com que a violência do capitalismo se intensifique muito mais a partir do racismo. E a gente tem visto vários povos serem fustigados mesmo aqui no estado de Minas Gerais. Indígenas, quilombolas, terreiros, tradições de matriz africana. E aí, em especial, a gente vê a situação difícil que tem passado os geraizeiros, encurralados no norte de Minas, ou a situação dos carroceiros, que também são povos e comunidades tradicionais, criminalizados nas nossas cidades. Precisamos, de fato, dessa frente para construir muita união em defesa dos povos e comunidades tradicionais, que, por carregarem a tradição, a ancestralidade e a espiritualidade, são os guardiões do futuro. Porque também, uma frase importante de Nego Bispo, que vai nos fazer tanta falta, que teve presente com a gente em tantos momentos, é que a gente vive um ciclo de início, meio e início. Então, a tradição é futuro, é início de uma nova era que vai ser necessária, ser construída para que a gente consiga preservar o planeta e as comunidades. Então, contem com o nosso mandato, contem com o meu empenho pessoal e o empenho da equipe em defesa de todas as tradições. Obrigada, presidenta. Obrigada, Quero registrar aqui a presença de Pedro Henrique Moura, é padre? Padre Henrique Moura, Fórum Político Interreligioso de BH, padre. Rainha Belinha, hoje é a matriarca da guarda de Moçambique, Congo, 13 de maio, Nossa Senhora do Rosário. Salve, rainha. Gilza, vereadora lá de Governador Valadares. Queridas, tem lugares aqui, gente, pode sentar. Marconta Celinha, que está ali atrás, o Senarab, coordenadora nacional. Bem-vinda. A gente costuma combinar de falar primeiro a sociedade civil organizada, depois a gente passa para os representantes do Estado, Judiciário, MP. Não podia deixar de registrar a presença das mães lá de Neves. Vou pegar o nome certinho para falar certinho, só me corrija depois, mas está ali Mãe Norma. Vamos passar, então, para Tata, Niganga, Dili. Tata. Representante do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Tata. 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 Makuyu a todos e todas. Quero aqui cumprimentar a todos e todas e dizer que esse é um momento muito híbrido, momento de que a gente entende que a nossa ancestralidade estabelece caminhos aonde para a tradição perdermos um companheiro, um homem como o bispo, ele é fundamental e compreender de que a gente tem uma tristeza, mas também queremos fazer uma grande festa que ele tenha um caminho que o barqueiro consiga levá-lo com qualidade do outro lado do rio. e nessa dimensão quero aqui cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos e, em nome da nossa companheira Celinha do Senarab, quero cumprimentar todas as mulheres daqui. Nesse processo, o máximo que a gente pode aqui com muita rapidez é dizer que estamos aqui também compartilhando desse momento com a Iá Nery, que é a nossa coordenadora estadual daqui do Fonsampótimo, então estamos aqui dividindo esse momento, mas quero me colocar aqui representando e trazendo já de pronto o abraço da deputada Érica Cocay do governo federal, da Câmara dos Deputados, do Partido dos Trabalhadores, do DF, que constrói uma saudação a esse momento, que coordena hoje a Frente Parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana da Câmara dos Deputados. E, nesta condição, a gente, então, coloca aqui esse momento mágico, importante, que já foi colocado antes, e não vou me alongar para dizer o quanto que essa ferramenta é fundamental não só para colocar as ausências que estão colocadas no plano diretor e de tudo aquilo que esse país traz, mas, fundamentalmente, entender o desafio que nós temos para o século XXII. Qual é o legado e qual é a nossa presença nesse espaço? E, nesse cenário, quero aqui colocar um dos exercícios que o Fórum, que a Frente Parlamentar vem construindo ao longo do tempo, que é a constituição de um marco legal dos povos tradicionais de matéria africana. Quero socializar aqui para a mesa, não tenho para todos, aqueles que tiverem acesso, que quiserem, nós vamos deixar aqui um material que o senador Jacques Wagner nos coloca à disposição para a constituição do marco conceitual de povos tradicionais de matéria africana. Todos possam ter acesso, ele está também virtualmente. E o outro é um marco legal 1279 de 2022, que foi produzido com a nossa deputada Érica Cocá e mais 27 deputados federais que queremos colocar aqui à disposição para a Assembleia Legislativa poder ir à Frente Parlamentar poder estudar, avaliar a possibilidade também de criar esta possibilidade dentro do seio de Minas Gerais, que é tão caro para todos nós. E, por último, quero aqui mais uma vez reiterar e convidá-los a todos e todas. Nesse semana que vem, de 11 a 14, vai acontecer a sexta Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Queria que todos estivessem muito atentos, porque é uma... é a sexta conferência, mas nós estamos dizendo aqui que é a retomada real e construída do primeiro conselho que o cenário anterior destruiu no seu primeiro ato. E nós estamos colocando de que o debate que está instalado é quem combate a fome. E eu quero dizer de que nós, povos tradicionais de matéria africana, os primeiros atores vindo na condição de escravizados, sempre combateram a fome desde a sua própria terra, existência, em solo. E as nossas unidades territoriais tradicionais, os povos tradicionais de matéria africana, fazem isso cotidianamente, diariamente, e não são visíveis a esse processo. Então, aqui, quero homenagear dizendo que cada um e cada uma que está aqui, os povos, precisam ganhar esse espaço. Nós combatemos a fome. Então, precisamos interagir de uma forma bem objetiva no projeto Brasil Sem Fome e todos os projetos que estiverem nos municípios, nos estados e assim consecutivamente. Quero, mais uma vez, saudar a possibilidade de estarmos voltando aqui, junto a essa frente parlamentar e contribuindo da melhor forma possível. Muito obrigado. Primeiro, eu quero registrar... Não, vou passar a presidência para a deputada Macaé, que vai me ajudar a registrar as presenças aqui. Gente, quero registrar a presença da vereadora Stephanie do município de Cataguases, da mãe Norma, mãe Kelly, pai Ricardo, Baquíssimo Cambo Ameã, da rainha Gorete, da comunidade quilombola de Arturos. devolvo a presidência para a deputada Andréa de Jesus. Obrigada, Tata. Queria aproveitar e comentar um pouco da fala do senhor, falando do combate à fome. Recentemente, nós fizemos um colóquio lá em Montes Claros, na Unimontes, e foi muito importante falar disso, da importância de reconhecer os povos de terreiro como capazes e já produzirem políticas de assistência. Incluir isso nos conselhos, ter cadeira nos conselhos para disputar recurso, assim como as igrejas pentecostais hoje disputam recurso para atender, por exemplo, as comunidades terapêuticas. é algo que toda casa já faz. Por que não receber recursos do Estado para dar acolhimento às mulheres que sofrem violência doméstica, no atendimento à saúde mental daqueles usuários problemáticos de álcool e drogas? Então, são políticas de Estado que vocês já fazem. Então, eu defendo que, de fato, as casas sejam reconhecidas como um segundo cras, ou talvez o primeiro cras. O cras copiou vocês, que vocês já faziam esse trabalho. Seguindo aqui, vamos ouvir agora Yaneli, representando o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Também está fora da mesa, eu vou ter que organizar. Aí vocês vão revezando. Operação. Bom dia a todos e todas e todas. Eu quero pedir a bênção aos meus ancestrais e também aos mais novos, aos mais velhos. E quero expressar e cumprimentar a alegria desse momento de hoje. Eu cumprimento a mesa e também a todos os parlamentares e pares que estão na... não estão aqui conosco. Bom, primeiro, eu quero expressar a minha alegria deste momento, porque nós somos povos tradicionais, seja todo o segmento. Eu sou a voz da comunicação escrita e falada porque eu sou professora, sou professora aposentada, entre aspas, mas continuo, porque tudo o que eu falo, tudo o que eu aprendo, eu ensino na frente. Então, é ser professor, a educação está presente com os povos tradicionais, porque a nossa tradição é a oralidade, a gente vai do... a gente faz o aprendizado do mais velho para o mais novo. E aí, através da minha mãe olhar, ontem, eu completei 39 anos que eu entreguei minha cabeça a ela. E é em nome dela... É em nome dela que eu estou nessa luta, porque eu represento também o povo congadeiro. Eu quero agradecer a senhora, a senhora nos presenteou, mas a senhora vê a batalha que está sendo para receber. Então, é nessa hora que eu venho pedir a essa frente, a todos os parlamentares dessa casa, a todos que estão contribuindo para, sim, para a gente ter aquela alegria de satisfação. Hoje, gente, o povo tradicional, a maioria, por que é que eu estou nessa batalha, já era a hora de eu parar, descansar e viver, viajar. Mas, assim, por causa do meu povo, por causa do meu congado, que a maioria assina com a digital, as coisas estão nos papéis, mas, na hora da praticidade, é uma luta. Então, é muito bonito ser alorixá, é muito bonito ser congadeiro, é muito bonito a gente ir à escola e ver que não tem nada vivenciado. Então, essa frente, estou junta, comecei junto, vou estar junto, Oxalá vai me dar essa graça para concretizar, porque eu represento a fala, eu represento a água, que cada dia que passa, a gente está vendo a água mais contaminada. Cada dia que passa, o nosso espaço de território, onde são compostas as folhas e as ervas necessárias ao nosso trabalho, elas estão destruídas. Cada vez que eu vou manipular uma erva, a dificuldade é maior. Lá no meu terreiro, são 360 metros, mais 180, eu dividi no meio, que é para conservar as ervas, porque, assim, você vai e não acha. E o alimento, que é a segurança alimentar e nutricional dos povos tradicionais, ele está sumindo, porque a terra está contaminada. Então, eu espero que a gente siga em frente porque o Nego Beto, ele foi embora, apagou, não é? A luz. Mas, o meu pai, ele falava assim, quando a luz se apaga, antes dela se apagar, ela acende mil e você voa em cima dela. E é através desta fala que eu convido a todos nós. Vamos na luz, porque a luta é grande, a batalha é árdua, mas o sucesso nós estamos caminhando passo a passo, mas nós estamos chegando lá. Axé para todos nós. Axé. Vamos ver quem está na mesa aqui, porque está na mesa mais o povo do Estado. Mas vou chamar aqui... Está aqui atrás também para a Ricardo? E ela sobe? Então, eu vou passar aqui para o Aelton Lucas, liderança quilombola da comunidade Bocaína. Bom dia a todos. Eu quero agradecer pelo espaço, agradecer a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputado Andréa Jesus, cumprimentar a nossa vice-presidenta dessa casa, deputada Leninha, que muito nos honra, saudar os que nos acompanham online, procurador da República, na pessoa do doutor Helder, cumprimentar a todos os presentes aqui. Bom, quero deixar aqui consignado a importância dessa frente parlamentar para... de defesa dos povos e comunidades tradicionais. E trazer aqui, enquanto quilombola, algumas reivindicações no sentido aqui, por exemplo, do acesso à internet hoje nos quilombos. Nós, quilombolas, temos que sair dos nossos territórios para poder estudar, para poder ter acesso à comunicação, ter acesso a essa inclusão digital tanto falada no mundo moderno moderno de hoje, mas que é muito distante das comunidades tradicionais, sobretudo os quilombos. Então, falar de internet, é falar de acesso à informação, é falar de inclusão digital, é trazer o povo quilombola para esse mundo globalizado, que é necessário a gente fazer parte dele. tem muitos quilombolas precisando de estudar e não tem acesso à internet. E ela irá facilitar isso. Então, parlamentares, pedir esse olhar atento nessa questão da internet. E outra questão, gente, é a questão da demarcação de terra. Nós precisamos de ter os nossos territórios demarcados, nós precisamos de ter titulação de terra qual foi a última vez que esse Estado titulou uma terra que entregou um título para a comunidade quilombola. Então, a gente precisa disso. É um direito, está na Constituição, temos lei estadual, temos decreto que regulamenta. Então, a gente está do outro lado, vindo. Existem diversas legislações, tem muitas leis, mas pouca efetividade. O Estado, de fato, não cumpre a Constituição, não cumpre a sua própria legislação. Então, é necessário que as nossas terras sejam demarcadas e entregues a nós. Quero trazer aqui também uma questão de saúde. Hoje, nós temos uma liderança quilombola de Materlândia hospitalizada lá em Sabinópolis. Tem uma liminar da justiça obrigando o Estado a garantir uma vaga para ela em um dos hospitais aqui em Belo Horizonte. O Estado manifestou no sentido de que não há vaga para essa quilombola. Ou seja, nosso povo está morrendo na fila do SUS e o Estado não dá uma resposta concreta. Com isto, a família está correndo agora atrás de orçamentos na rede particular, que a juíza, inclusive, da comarca já indicou a conta bancária, vai fazer o bloqueio na conta do Estado e vai garantir o atendimento na rede particular dessa liderança quilombola. Então, quero deixar registrado aqui a importância desse olhar na saúde, de entender melhor essa regulação do sistema único de saúde do nosso Estado. Obrigado. Obrigada a Elton. Eu ia comentar na fala da mãe da Nelly, falando da língua, comentava com uma cae aqui da importância de a gente disputar a universidade, o MEC, para reconhecer outras línguas presentes aqui no Brasil, de origem africana, que é vivenciada dentro dos terreiros, dentro das comunidades tradicionais, e a gente precisa disputar isso, para chegar nas escolas, nosso povo fala várias línguas e ainda é imposto para a gente só a língua dos europeus. Então, a gente tem essa tarefa para enfrentar e é importantíssimo que a Elton trouxe, a inclusão digital, é uma grande demanda, a gente fala da titulação das terras quilombolas, mas a gente teme que, quando vi a titulação, não tenha mais quilombola nas terras. porque sai para trabalhar, sai para estudar, e aí é consumido pelas grandes cidades, então, a permanência da juventude nas terras tradicionais precisa de investimento do Estado e é fundamental nós buscarmos isso e temos feito um esforço para que chegue a internet gratuita, porque, se é direito fundamental, não pode ser cobrado. Vamos seguir agora. o pai Ricardo veio para cá, então, pai Ricardo de Moura, zelador da Associação de Resistência Cultural Afro-Brasileira, eu só ia passar a palavra macota, é isso? Não, então, segue aqui. Da Associação Resistência Cultural Afro-Brasileira, da Casa de Caridade, Pai Jacó do Oriente, representando a reunião bandista mineira. RUM, a palavra está com o senhor. A benção, salve Maria, Saravá, então, sou pai Ricardo, sou diretor da CCPJO, do RUM, sou diretor do Senarab também e fico muito feliz de voltar a essa casa, ora queira que ela seja realmente tradicional, sendo a casa nossa permanente, sabe? porque é muito bom quando a gente tem essa condição de ter uma frente. A gente teve tanto tempo na radeira, a gente teve tanto tempo no fundo das carroças, no fundo das senzalas, no fundo das cozinhas, é muito bom, muito bom ter na frente. e essa construção dessa frente parlamentar queria trazer algumas coisas já para a gente poder já ir avançando. Tomou bênção a nossa ancestral agora, mestre bispo, o qual eu tive profunda relação de intimidade espiritual com ele e tudo, e a gente precisa realmente praticar mestre bispo. não só ler, mas hoje mestre bispo é uma fala, é uma literatura, tem que ser uma vida a ser praticada. E dentro dessas práticas de mestre bispo, dentro de tudo que meus pais, minhas mães, a qual cumprimento aqui na mesa, já falaram, eu queria falar de algumas ações que são necessárias, importantíssimas nesse momento. uma delas a gente precisa de cuidado para não se tornar exótico o combate ao racismo. Porque... Só um pouquinho, tem como aumentar um pouco o microfone? Eu estou achando ele baixo. Eu falo baixinho. Você aumenta um pouquinho o volume? Pode ir. Desculpa. tomar cuidado para não ser exótico o combate ao racismo e à discriminação. Para nós, povos de tradição, comunidades tradicionais, para nós, pretos e pretos, não é bonito e não é moda. Não é bacana combater o racismo. E combate a esse exotismo vem em investimento das pessoas quilombolas, das pessoas originárias, das pessoas de terreiros em fazer formação e letramento. Então, precisa de um constante investimento, porque o combate ao racismo e à discriminação gasta dinheiro. Gasta cada pedaço de lenha colocado nos fogões de lenha dos terreiros e dos quilombos na formação da linha de transmissão e da linha de sucessão. a gente precisa de uma percepção rápida e de uma ação mais rápida ainda na proteção dos territórios em risco e sob ataque. Então, uma frente que precisa ter uma articulação competente com outras frentes, que eu faço parte de um tanto de frente, eu acho que essas frentes podiam ter uma articulação, um eixu, podia plantar um eixu para as frentes para que elas pudessem ter essa articulação rápida de conversa, de articulação e de potencialização dos investimentos feitos nelas. Sabe? Mas eu quero falar de algumas coisas que a partir do Senarab tem feito certo, que podia ser fortalecido também. A gente tem a rede de proteção de território sagrado, protegido, instalado, junto às instituições de proteção, tipo a Guarda Civil aqui em Belo Horizonte, em outra cidade já temos conversando com o Brio. Porque a gente pensa assim, se você põe uma placa ali na sua casa, pitbull raivoso, o racista não vai pular o muro. O ladrão não vai pular o muro. é preciso identificar os espaços sagrados protegidos e colocar no pé da identificação desses espaços o apoio institucional. Fizemos isso com a Guarda Municipal de Belo Horizonte, o Senarab está cavando esse espaço junto ao MP. isso é importantíssimo para a visibilidade e respeito de quem olha. Sabe? Dá minha colinha aqui. e estar aqui numa construção nessa casa legislativa de uma construção de um legislativo antirracista é muito importante e com mulheres tão fortes e potentes potencializar a presença e a continuidade dessas mulheres nesses lugares, dessas mulheres negras, dessas mulheres de terreiro, dessas mulheres de costumes e costumes africanos. Somos quase a totalidade ética, negra e descendente de povos africanos nesse país. nós, enquanto povos de costumes e saberes de religiosidade e de vivência de matriz africana, entender e ensinar e letrar os poderes do poder público que nós somos irresumíveis. e nós somos irresumíveis. Então, a gente não consegue se resumir a várias caixinhas. Esse detramento legislativo que tem que ser feito agora por várias frentes nos coloca numa situação de entender que estamos em todos os lugares. e nós estamos igualzinho o vento passando e estando em todos os lugares. Apesar de que nós estamos aqui desde que o mundo começou. Desde que o mundo começou, ele começa a partir desses saberes nossos, desses letramentos nossos. Sabe? Então, eu quero escutar minhas mães e meus pais também. Sabe? Está aberto para a gente ter essa confluência e poder influenciar. Mestre Bispo já trazia a confluência. E acho que a gente precisa confluir e, de repente, afluenciar esses espaços de poder tendo o poder na mão. Sabe? E a gente precisa também de uma forma rápida, segura, manter de alguma forma. Eu não sei como é que é. Eu gosto de vir nesses espaços para aprender. Eu não sei se a frente parlamentar é oficial na Assembleia, se ela já consta no regimento. Não. É uma... É um movimento dos parlamentares. É. Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho todas as parlamentares mulheres correndo risco de vida. Do campo da esquerda. Do campo da esquerda. É. É do campo nosso. É do campo da... É isso. É porque eu tenho algumas questões. É porque eu sou cara que eu conheci só os meus. Então, não sei se isso já é regimental. Para que a gente possa ter realmente alguma coisa estrutural e permanente uma frente de povos, comunidades tradicionais, institucionadas. Eu sei que a luta é grande, por isso. Acho que nós estamos tentando construir um momento bom, mas nós temos nesse momento o tempo todo, na vida prática, nós nunca tivemos momento bom. Estamos tentando melhorar as coisas agora. eu acho que seria muito bom se a gente conseguisse plantar isso de forma oficial e regimentar, porque marca a presença de pensamentos de povos incluídos permanentemente na história legislativa. Porque nós somos um povo de tradição, nós somos um povo que lê oriquis, que lê itãs. Eu queria ler isso dentro da Assembleia. Obrigado, gente. Obrigada. para o Ricardo. Estava cochichando ali com a vice-presidenta para talvez provocar a mesa da casa, porque eu acho que a sugestão que o senhor trouxe, é lógico, eu anotei muita coisa aqui, o exotismo, a rede de proteção nos territórios, que talvez a gente precisa avançar, territórios onde os conflitos fundiários são maiores, a gente desenvolver isso, talvez sentar a nós da frente com a polícia militar, com as forças de segurança das cidades, e criar, de fato, defesoria estar aqui, a gente pode avançar nisso. Mas eu pensei em algo institucional aqui na casa, talvez a gente lutar para ter uma comissão provisória para discutir povos e comunidades tradicionais. a cada dois anos, a gente cria frentes, comissões, aí elas são regimentais. Nós queríamos comissões para discutir trabalho escravo, mas saiu uma comissão do queijo aí. Quem sabe, depois da comissão do queijo, a gente consiga uma comissão para discutir povos, que é tão importante, o queijo é importante, mas nós podemos avançar em uma comissão. Eu já deixei aqui com a vice-presidenta para a gente provocar a mesa diretora da casa e ir disputando isso. Nós estamos no lugar de muita disputa e a gente vai disputar com narrativa, com corpo, mas também com dados. Existem dados que demonstram necessidade de a gente atuar juntos. E é por isso que nasce a Frente, por isso esse movimento, para que cada ação seja colegiada, ter mais força. Quero registrar aqui a presença da Gladys, é Gladys? assessoria do deputado Pedro Patrus, do vereador. É, do Pedro Patrus, deputado, vereador Pedro Patrus, assessoria da Frente dos Povos Tradicionais da Câmara, da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Anunciar a presença do grão-mestre da capoeira Bigodá, pioneiro de BH, ali, professor Francis Alberto, do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública e Cidadania da UENG. Bem-vindo à casa. Vamos seguir agora, vamos ouvir a Jaísa Fernandes Rocha da Silva, consultora de raça e gênero do Programa de Ações Afirmativas da UFMG. Aproveitar, enquanto ela se organiza, ali, e quero registrar a presença que agora já tomou parte da mesa, da UERI Mery, que é assessora da deputada federal Célia Chacriabacta, compondo a mesa com a gente, representando a deputada. da UERI Mery, da UERI Mery, da UERI Mery, da UERI Mery, presentes aqui nessa audiência pública de frente parlamentar de povos de comunidades tradicionais. Eu saúdo a mesa composta por essas parlamentares, mulheres, que muito nos orgulham e nos representam. E eu vou ler, que eu vou me sentir um pouco mais à vontade também e buscarei ser breve. Tá bom? Então, essa frente, e essas mulheres aqui estão parlamentares, já dizem muito da importância e da potência de tudo que tem sido pautado nessa casa, que, como vocês bem dizem, é a casa do povo. E também saúdo as pessoas que estão nos assistindo de forma remota. Então, eu sou a Jaísa Fernandes Rocha da Silva, a filha da dona Maria Fernandes da Silva, uma mulher que, assim como muitos de vocês, são fruto do êxodo rural, de uma comunidade quilombola que foi desagregada entre décadas de 60 e de 70, e filha do senhor João Faustino da Rocha, que lá do norte de Minas também, originário da comunidade dos Faustino e dos Rocha. Então, é para explicar um pouco por que eu estou aqui, por que eu estou conversando com vocês também. E que foi uma longa jornada até aqui para poder estar falando mais à vontade sobre isso. e também estar somando aqui junto a essa frente. E eu sou, então, estou aqui hoje representando, então, o programa Ações Afirmativas na UFMG, que existe há 21 anos, e foi, então, fundado pela professora doutora Nilma Lino Gomes e o professor Luiz Alberto Gonçalves e outros e outras pessoas que comporam com eles naquele momento. E esse programa, então, desde então, vem dedicando, então, a pesquisa, ensino e extensão, dialogando com a comunidade, com a educação básica. E a professora Nilma, então, ela foi uma das relatoras das diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola. Então, também eu estou aqui para falar um pouco sobre isso e representando, então, o curso de aperfeiçoamento em promoção da equidade racial, MEC-CKD, coordenado pela professora Shirley Miranda, Shirley Aparecida de Miranda, e, nesse momento, também a Adriana Sade está ali, que compõe, eu estou compondo a equipe também desse curso, que está agora na terceira edição, porque também eu acho que é muito importante a gente falar desse braço, que é o movimento negro, lutou muito para que nós pudéssemos nos manter estudando, criar aí as creches, as escolas, as modalidades de educação que nos atendam, aprovação da lei 10.639, 11.645, então, e relembrar, isso é sempre muito importante, porque a gente está aqui também, que é fruto de uma longa luta do movimento negro em suas mais diversas vertentes. Então, eu quero colocar para essa mesa que esse curso tem sido de muita relevância aqui dentro do Estado de Minas Gerais. A primeira edição, então, foram ofertadas 100 vagas para professores e professoras, gestores e gestoras, e também lideranças quilombolas do Estado de Minas Gerais. E a primeira edição, então, foi voltada para um polo no norte de Minas, no alto e médio de Jequitinhonha, com 100 vagas, e foram, nesse momento, acho que 70 professores concluíram o curso, depois, numa segunda edição, 90 professores, então, concluíram o curso, e agora a gente volta com essa terceira edição, e o que a gente vai percebendo é que esses cursos impactaram positivamente as comunidades quilombolas, as regiões, e também nos ajudaram muito a pensar sobre essa educação escolar quilombola, a importância também da gente estar nesse espaço, porque currículo é disputa também, e lá vai ser disputado o que vai ser ensinado para as nossas crianças, se elas podem aprender sobre as ervas, sobre os cuidados, sobre a tradição dos seus povos, sobre a questão da congada, as religiões de matriz africana, sem serem, então, recharçadas, demonizadas. Então, a importância também da educação quilombola se assenta nisso, que é um lugar também de disputa de currículo, e a gente sabe que professores e professores, gestores e gestoras que estão no interior dessas minas gerais, todos os enfrentamentos que eles têm tido, porque imagina uma professora, porque também esse grupo é composto majoritariamente por mulheres, então, essas mulheres, elas fazem enfrentamentos cotidianos ali, de às vezes não conseguir um cargo, porque ela questionou a prefeitura, porque ela questionou a secretária de educação e por aí afora. Então, são inúmeros os enfrentamentos. O que eu queria colocar, então, para a mesa é que, para avançar, então, na educação escolar quilombola, nós precisamos aprofundar os diálogos com os municípios. Onde estão a maioria das vagas das escolas que, então, atendem as comunidades quilombolas? Então, como que também a gente pode pensar de à frente mediar, então, um diálogo com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e também com o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, que a maioria das escolas, então, que atendem as comunidades quilombolas, elas estão nos municípios. O Estado de Minas Gerais tem poucas escolas, então, que atendem essas comunidades. E também relembrando um pouco que a deputada, então, Macaé, no momento que ela era, então, secretária de Estado, ela já trazia, então, essa questão da importância da aprovação da modalidade da educação escolar quilombola, que ela acaba, então, de uma certa forma, ficando subsumida na educação do campo e não descartando aqui, a questão da relevância da educação no campo. Mas isso traz um grande enfrentamento e um problema para as questões das comunidades quilombolas. Porque só assim, então, a gente pode estar fazendo esse projeto de levar à frente uma carreira para os professores quilombolas. Então, agradeço a todas, todos e todos, e salve mestre Bispo, salve mãe Bernadette, salve mestre Moa, e todos, todas e todos, que tiveram suas vidas ceifadas pela violência. É isso, muito obrigada. Obrigada, Jaísa, te ouvindo aqui e cochichando, eu fico o tempo todo cochichando, mas, para não tomar decisões sozinhas e conseguir dar uma resposta mínima institucional, eu acho importante a gente discutir a educação quilombola, tanto na comissão de educação, que a gente consegue conversar com mais escolas, mas também na comissão de assuntos municipais aqui da casa, porque é uma comissão que tem, inclusive, prerrogativa de chamar as prefeituras, para a gente, de fato, estreitar esses laços. Com a municipalização, muitas escolas que eram do Estado foram para as prefeituras e, com isso, um dano gigante em relação à educação quilombola, que no Estado estava avançando. Macaé, talvez possa falar um pouco melhor sobre isso, mas a gente via as escolas estaduais assumindo a escola como escola quilombola. Então, garantindo diretora, professores, e aí, quando vai para o município, a gente começa do zero, porque é esse processo de convencimento, reconhecer as resoluções do MEC, precisa mesmo, e a gente assume esse compromisso aqui de discutir nessas duas comissões, onde tem uma prerrogativa maior em discutir educação. Quero registrar a presença aqui da mãe que está aloia. Passa para o C. Essa aqui. Registrei para mim, Macaé. Registrar a presença da mãe que está aloia. Que está aloia. Mãe, essa outra. Esses quatro. Registrar a presença da mãe, Nádia. Da macota, Esther. E do Caio, movimento dos carroceiros, lá de Esmeraldas. Obrigada, Macaé. Registrar aqui também que está compondo a mesa de forma virtual o senhor Adair Pereira de Almeida, representando o Conselho Comunitário do Território Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas, Norte de Minas, está aí. E eu quero registrar e já passar a palavra para o deputado Leleco, que também é autor do requerimento que deu origem a essa audiência e da comissão parlamentar dessa frente parlamentar em defesa dos povos. Com licença dos Curiadamba, dos Curiacuda, com licença dos que cuidam de terra, de água, dos que cuidam da casa comum. saudação que faço aqui também em nome do deputado federal Padre João. Nossos mandatos estão nesta luta junto aos povos tradicionais. Aqui nós temos tanto os povos de terreiro. Eu tenho alegria de dizer que nós temos apresentado esta luta em defesa dos povos, ampliando esse direito. nós agora há pouco aprovamos também esse projeto de lei em relação às pescadoras, aos pescadores, aos piscicultores também familiares. Lembrar que os faiscadores da nossa querida região que também junto aos garimpeiros povos que cuidaram e que buscavam no rio com o cuidado apenas o sustento e que negam esse capitalismo que está imposto como se fosse a única base da nossa relação com a mãe terra, com a irmã água. Então é nesse sentido profundo que nós temos nos colocado junto com esta frente parlamentar, com as companheiras Andréia, Macaé, Leninha, aqui a companheira Bela, companheiras, porque a frente é feminina, é feminista e é também da luta dos povos tradicionais. Não deve ser surpresa para ninguém aqui que meu peito é cheio de amor, poesia e dos povos. Não haveria diversidade no nosso peito e na nossa luta não fosse a diversidade dos nossos povos, assim como a diversidade de vida que vai para além do ser humano. A diversidade da vida é a defesa primeira daqueles que habitavam e que ancestralmente dão a condição da gente hoje sobreviver. Aqueles que se alimentam inclusive dos outros seres vivos e não compreendem a relação profunda que há de um Deus libertador mas que respeita todas as matrizes e todas as religiões. É por isso que eu busco na poesia e na música sempre me inspirar. Fala muito mais do que qualquer discurso. E aí é por isso que eu comecei com essa letra bem tênue também que Clementina de Jesus fazia questão junto do jongo junto do canto das pessoas escravizadas pedir licença. Com licença do curiandamba com licença do curiacuda com licença do senhor moço com licença dos que cuidam da terra. também dizer da importância gente que Lula voltou e esta nossa liberdade ela não pode ser confundida com o cruzar os braços daqueles que acham que está tudo garantido. Nós ainda temos que lutar contra este preconceito contra o ataque hostil e violento contra os terreiros contra os povos ancestrais. Nós tivemos recentemente também a contribuição neste encontro que o catra povos também aqui na defesa dos povos e dos terreiros em relação a esta agressão grave chamada rodoanel que nós demos por apelido e por nome concreto de rodo minério nós estamos diante de uma repactuação em que a vale não reconhece os povos tradicionais desde meu distrito minha terra ouro preto lá dos garimpeiros que não foram reconhecidos e prenderam inclusive a bateia prenderam os corpos prenderam as pessoas mas a luta continuou e aquela mesma vale criminosa que assassinou a bacia do Rio Doce e a bacia de São Francisco agora quer ela sentar-se nos conselhos de direito como em Ouro Preto verifiquei no conselho de meio ambiente a vale tentando buscar duas cadeiras para continuar a matar os povos e a vida e a diversidade mas temos também a dimensão desse anúncio eu quero lembrar aqui que em Minas Gerais a Conab priorizou os projetos das cozinhas o projeto daqueles que tem por missão e vocação confundindo a própria vida lutar contra a fome foram 28 projetos das entidades ligadas aos povos e comunidades tradicionais que fornecerá alimento além do alimento que vem com qualidade sem agrotóxico para escolas hospitais equipamentos sócio-assistenciais com aproximadamente 470 famílias que estarão envolvidas fornecendo por programa de aquisição de alimento 7 milhões de reais é pouco mas Lula teve coragem de lutar ainda antes de tomar posse para que a gente tivesse uma medida provisória que garantisse recursos o retorno dos conselhos como foi o conselho que eu tenho certeza é luta fundamental unificada aqui de todos e todas eu venho pedir licença venho trazer a dimensão da denúncia mas venho também sempre imbuído do amor que é a coisa mais bonita que corre na veia de tanta gente linda tradicional diversa que ama e com este amor revolucionário enfrenta os algozes da mineração nos territórios os algozes do capital do agronegócio e os que querem mal a vida e denunciamos denunciamos que o Estado não seja promotor de injustiça e violência por meio da polícia militar nós não vamos nos calar diante desta polícia que mata e assim anunciamos que nossa guerra é recheada de amor mas não mexam com a gente não porque nosso pé está firmado nessa luta e pisa ligeiro pisa ligeiro quem não pode com o povo tradicional não assanha o formigueiro bom dia a todos e todas bom dia deputado vamos seguir aqui vamos ouvir o Adair Pereira agora vamos ouvir alguém que está de forma remota o Adair é do Conselho Comunitário do Território Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas depois a gente vai abrir as inscrições a mesa já está encerrando aqui vamos passar para os membros do Estado aí quem quiser fazer fala se escreve um minutinho só está em condições aí só dá é boa bom dia a todos e todas vocês estão me ouvindo não vamos falar estamos beleza então gente é nós é povo geraizeiro aqui do Vale das Cancelas meu nome é Adair Pereira de Almeida sou geraizeiro estou aqui representando o Conselho Comunitário Intermunicipal Comunitário do Território Tradicional Geraizeiro do Vale das Cancelas esses dias a gente tem enfrentado aí junto com os companheiros da comunidade Curral de Varas um e dois uma batalha muito grande começou a nossa batalha de enfrentar o São Francisco no núcleo Lamarão aqui no território tentaram incendiar o acampamento por várias vezes incendiou nove barracos em 2021 e agora tentaram esse ano por duas vezes incendiar o acampamento além da reintegração de posse injusta e criminosa que os juízes proferem contra a comunidade tradicional o judiciário está atrelado ao latifundiário grileiro ouvindo só um lado e não houve quem de fato está no território defendendo as suas raízes os seus direitos ancestrais então aqui no território geraizeiro de Varas Cancela nós também enfrentamos um deputado fora da lei um deputado federal por nome de Nilton Cardoso Júnior que na sua campanha prometeu fazer tudo que o seu pai fazia que é grilar a terra e é violar direitos humanos que é expulsar a população tradicional dos seus territórios para ter lucro aprochar licenciamento ambiental forjar matrículas de propriedade forjar licenciamento irregular criminosamente com intenção de lucrar de explorar esses territórios sem ter que pagar nada para o Estado nós tivemos uma decepção muito grande com o STF de ter anulado as multas do grupo Nilton Cardoso que devia mais de 190 milhões de reais de multas da máfia do carvão no outro dia eles começaram de novo a máfia do carvão a violação de direito o crime de grilagem o crime de desmatamento do cerrado sem fazer a consulta livre breve informada as comunidades tradicionais na cumplicidade do governo Zema o governo Zema sabendo da existência da demarcação do território geraizeiro aqui de Vale das Cancelas a Rio Rancho passou 20 anos sem licenciamento ambiental explorando milhões e milhões de hectares de metros cúbicos de madeira aqui no território sem licenciamento ambiental a madeira de pinho que estava plantada 40 anos atrás pela floresta Rio Doce foi tudo saqueada sem licenciamento ambiental e nessas áreas o cerrado vem regenerando e eles vem ateando o povo nessas áreas para matar o cerrado e entrar com a grade com o trator tornando preparar a terra para o plantio de eucalipto sem realização de licença sem a consulta livre breve informada o estado de Minas concedeu uma licença em 2020 para Rio Rancho operar 11 mil hectares de terra para desmatar 11 mil hectares usando uma escritura de 6 mil e 450 hectares de terra a fazenda cancela então tem um lastro criminoso entre o estado de Minas e a empresa Rio Rancho outra coisa é o licenciamento em áreas de terra devoluta que tinha contratos contratos esses vencidos e que foi dado a licença para retirar ali muitos mil metros de pinto né e o cerrado no nosso território então eu queria chamar a atenção aqui dos senhores deputados senhoras deputadas e parabenizar a deputada Andréa de Jesus e todas as outras companheiras a Bela Gonçalves a Leninha a Macaé todas essas deputadas Beatriz Serqueira o deputado Lelé que tiveram coragem de criar essa frente parlamentar e que vem fazendo enfrentamento a essa violência essa barbárie e esse ataque que está fazendo com o povo gerazeiro aqui no território de Vale das Cancelas essa semana passada a gente agradece o mandato da Bela na pessoa do Jairo que veio aqui e estiveram com nós no dia 28 o dia que o juiz de Salinas desmarcou a audiência eu tenho uma dúvida disso porque já duas audiências que desmarcam encaminham para a vara agrária e quando isso acontece pega o fogo na chapada pega o fogo no cerrado aqui e se não fosse a coragem do Jairo de junto com o geraizeiro da comunidade olivar de entrar ao meio da fumaça do fogo e encarar a fumaça e o fogo para salvar a dona Sebastiana e seu José que estava encurralado pelo fogo eles teriam queimados não teria suportado tanta fumaça e tanta labareda de fogo então a gente agradece esse esforço grande e o empenho de ter chamado o corpo de bombeiro a polícia ambiental vem mas graças a Deus foi feita uma ocorrência mas ainda os culpados os criminosos que ateu fogo no cerrado para depois plantar eucalipto não foram punidos no boletim de ocorrência não teve nem menção da atitude deles é uma atitude que faz o seguinte faz o incêndio destrói a madeira tritura a madeira grossa e depois planta eucalipto e é uma parceria covarde do IEE do Instituto de Floresta que faz um TAC que faz um acordo junto com a com a Rio Rancho e libera a plantação de eucalipto no território tradicional sem a consulta livre prévia informada de boa fé sem o consentimento prévio das comunidades então a gente quer fazer essa denúncia para que haja uma fiscalização do Estado porque o que acontece aqui uma pessoa um particular entra com a ação de uso campeão nas terras devolutas e aí o juiz pergunta ao Estado tem interesse nessas terras o Estado responde não não tem interesse aí o juiz demologa o uso campeão em terras devolutas porque o Estado é omisso sabendo que essas terras devolutas que estão nos municípios de Padre Carvalho de Grão Mogol e de Josenó pertencem ao território tradicional geraizeiro esses dias mesmo alguém perguntou o Estado se tinha interesse na fazenda Curral de Gerais a advogacia geral do Estado respondeu não tem interesse sabendo que a terra devoluta da fazenda Curral de Gerais está no processo de regularização fundiária do território tradicional geradil do quadro das cancela do núcleo tingui seu Adair seu Adair só podia ir concluindo vou concluir mas a gente não pode deixar de fazer essa denúncia de que o Estado na pessoa do governador Zema conduzido pelo secretário de desenvolvimento econômico porque pegou as terras devolutas tirou da serrapa e colocou as terras devolutas dentro da pasta da área econômica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com intenção de comercializar de grilar de transferir essas terras para os platos fundiários que exploraram nosso território e violaram nossos direitos há muitos anos e a gente queria que a Assembleia Legislativa essa frente pudesse fazer com que o governador devolvesse essas terras para a pasta que cuida de direitos de povos e comunidades tradicionais para que possam ser demarcados territórios e não ficar negociando terra tentando fazer reformar contratos de arrendamento então a violação de direitos a gente precisava que fosse vindo aqui no território deputado Andréia uma uma fiscalização conjunta que observasse a presença das comunidades que observasse todo que escutasse as comunidades que pudesse ver as placas que foram destruídas de identificação do território todas as violações de direitos nós fizemos agora junto uma reportagem com o Brasil de fato que conta um pouco da aflição que os geraizeiros vivem aqui e os geraizeiros de Curral de Varas eles têm matrículas das terras dos seus ancestrais são escrituras que estão aí há mais de 80 a 100 anos que foram elaboradas em cartório escrituras de matrícula originária e eles tiveram o uso campeão sobreposto às suas áreas porque aqui tem uma chamada grilagem judicial é só observar na tese de doutorado da geógrafa Sandra Helena Costa que vocês vão observar que essas terras que as empresas adquiriram foram griladas foram contadas mentiras em verdade para o juiz e o juiz homologou uma ação de uso campeão nas terras que antes era arrendada e agora estão como de propriedade a fazenda cancela mesmo é um absurdo a grilagem da fazenda cancela precisa revogar precisa ter uma medida legislativa para revogar essa essa escritura eu imagino são muitas mas ele é conselheiro então ela acompanha várias terras devolutas isso que está denunciando é muito grave desde a reforma administrativa que o governador dozema fez no seu primeiro mandato e no segundo tirou o que o Estado está fazendo é abrir mão das terras ao invés de titular reconhecer os povos que já estavam lá é isso desafetando e vendendo 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 não é entregando para grilheiro isso eu estou trazendo é muito grave mas são muitos os casos se eu puder concluir mesmo para a gente passar hoje nós estamos aqui com 12 inscrições de fala e mais 5 pessoas na mesa é importante por se tratar de uma propriedade de um deputado federal é importante que o Ministério do Meio Ambiente e a Polícia Federal e a Força Nacional possa vir fazer uma fiscalização e ver o quanto o nosso território está sendo esbulhado por empresas de plantio de eucalipto a área ambiental as carvoarias que funcionam aqui estão deixando um ambiente hostil tem comunidade que não consegue nem respirar com a fumaça das carvoarias são carvoarias gigantes então a qualidade do ar está péssima a qualidade das águas também está péssima os nossos animais estão morrendo envenenados entendeu o nosso gado os cavalos estão morrendo envenenados e convém que haja uma investigação uma análise da água uma análise do ar da qualidade do ar e a suspensão das licenças ambientais tanto da floresta Minas quanto na fazenda São Francisco e quanto da Rio Rancho na fazenda Cancela porque essas fazendas estão trazendo um conflito muito maior esse licenciamento porque eles trabalham irregularmente não tem uma fiscalização adequada a água está faltando para o povo eles prenderam a água na barragem e a comunidade do Corral de Vara está ficando sem água aqui não chove há dias deu uma chuvada no final de semana mas a terra já secou e nós não aguentamos mais então a gente quer um requerimento para que seja juntado a Polícia Federal o Ministério do Meio Ambiente com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Governo de Minas e fosse feita uma operação conjunta aqui no território para resguardar o direito e o modo de vista de gerais essa proteção tem que ser dada tem que se regularizar o território o laudo antropológico do núcleo e núcleo da Marão já está concluído falta aprovação da comunidade em breve a gente vai estar reunindo os antropólogos para fazer a e os antropólogos a gente estão iniciando agora sim um abraço obrigado nada deu uma aula para a gente aqui deu uma aula de qual que é o papel do Ministério de Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente da SPU do INCRA da FUNAI esse é especialista em todas as áreas mas a gente está com o tempo corrido aqui queria avançar e ouvir a Sinda de Oliveira Rabelo aí a senhora pode falar aí o seu nome na Umbanda que está representando o centro de Umbanda Nanã e Amanjá isso boa tarde a todos meu nome civil é Sinda Irá meu nome tradicional é Kialundê Kiamasa eu sou uma mulher preta tenho 47 anos estou com vestido branco um turbante branco contas tradicionais no pescoço o turbante não é branco ele é azul e prata que acompanha o pano também que é azul e prata uso as contas tradicionais no meu pescoço sou mãe jornalista relações públicas pós-graduada em gestão e comunicação empresarial e empresária todas as minhas falas públicas eu inicio com o resumo do meu currículo para mostrar que nós pretas pretes temos a capacidade mesmo que por trajetórias mais longínquas de ocupar espaços que quisermos para além do imaginário e desejo dessa sociedade racista em que vivemos represento hoje o centro de umbanda Nanã e Amanjá que é da minha mãe minha matriarca o terreiro de Candomblé Baquice Banto Cassange conduzido por Tatê Tarabomi e o PC Trama povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana antes de tudo eu queria evocar Exu o senhor dos caminhos e da comunicação para que ele emanasse todas essas palavras que aqui foram ditas e ainda serão para que os nossos inquices vodus e orixás entendam que nós estamos aqui pedindo auxílio socorro para que a gente consiga implementar aquilo que aqui viemos traçar cumprimento também as mulheres responsáveis por essas iniciativas deputadas ora aqui já saudadas diversas vezes é um grupo diverso de mulheres que representam as mulheres pretas as mulheres de terreiro as mulheres de luta e que mantém viva a presença feminina neste mundo mantendo assim a nossa tradição que é a matriarcal nossas tradições elas são matriarcais são conduzidas por mulheres o feminino está à frente costumo dizer que nós celebramos todos os passos cada vitória do nosso povo ela é marcada por uma diversidade cultural imensa as conquistas ainda são poucas estamos ocupando esses espaços para solicitar cobrar existir que este momento seja um marco um chamado por providências e ações concretas que há tempo são negligenciadas estou aqui para fazer coro às inúmeras vozes abafadas silenciadas pela intolerância religiosa racismo e pela quase inexistência de políticas públicas que respeitam ou promovam ou proporcionem a perpetuação da riqueza de nossas tradições o lançamento dessa frente parlamentar em defesa dos povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais se abre como uma oportunidade de se pensar em um processo reparatório para com o nosso povo que promova a efetiva mudança estrutural que nossas comunidades necessitam para existir para manter o território e continuar a perpetuação dos seus fazeres e saberes onde estamos hoje nos permitimos não contentar mais com discursos vazios e compromissos superficiais a intolerância religiosa a discriminação racial e a falta de acesso a políticas públicas são chagas profundas em nossa sociedade que ao invés de cicatrizarem continuam a se agravar os terreiros de candomblé ou molocô umbanda e demais tradições de matriz africana são alvos constantes de violência desrespeito e negligência institucional muitas vezes as violências são praticadas pelo próprio Estado precisamos que esse projeto deputadas seja de fato um compromisso público irreversível de ações contundentes ações essas que olhem para as nossas comunidades como suas especificidades entendendo suas necessidades não estamos em um único balaio nossas tradições não necessitam do mesmo não dá mais para tratarem de questões referentes ao nosso povo sem nos assentar à mesa colocar nosso povo à mesa com as senhoras e os senhores é um dever que precisa se tornar rotina não é possível falar de nosso povo é preciso escutar o nosso povo não estamos aqui para reivindicar o básico não queremos pedir licença para existir e muito menos continuar passando o chapéu exigimos uma transformação profunda de um sistema que permite que as comunidades e territórios de tradição de matriz africana se sustentem e se perpetuem temos inúmeras pautas a serem tratadas com urgência acesso a políticas públicas manutenção de diálogo e escuta permanente conosco para colher as demandas e problemas para garantia de direitos quebras de barreiras que dificultam e muita regulação e constituição formal dos nossos terreiros acesso a verbas e instrumentos públicos que colaborem com a manutenção de nossas casas e territórios realização de um mapeamento das comunidades e terreiros para que se enxergue o nosso tamanho bem como as nossas necessidades específicas mais visibilidade espaços e fomentos para a nossa cultura garantia de participação e presença constante das lideranças das diversas articulações e organizações dos povos e comunidades tradicionais nas reuniões e ações da frente o PC Trama movimento que se formou em 2019 em prol da luta por reparação devido ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho vem sofrendo desde então com inúmeros problemas impostos para que as comunidades e terreiros atingidos sejam reparados são entraves na transferência de renda invisibilidade das comunidades de terreiro no processo de avaliação do plano diretor da região metropolitana falta de respeito à consulta livre e informada aos povos e comunidades tradicionais de acordo com a convenção 169 e a abertura de editais para que as comunidades se manifestem sobre o rodoanel por exemplo sem respeitar as prerrogativas legais então precisamos promover efetivamente a implementação de política pública estadual de desenvolvimento sustentável para que os povos e comunidades tradicionais que nos é garantido pela lei 21 147 2014 acompanhar e promover a audiência pública específica sobre o cumprimento de acordo de reparação referente ao desastre crime da vale no córrego do feijão em brumadinho e acompanhar e monitorar as ações relativas ao empreendimento do rodoanel que implicará e impactará diversos povos e comunidades tradicionais precisamos exigir que o estado e as empresas publicizem informações sobre as etapas do empreendimento e a revisão do traçado assim hoje conclamo todas todes e todos a não apenas celebrar este lançamento mas a exigir e cobrar compromissos tangíveis metas claras e prazos definidos para a implementação efetiva desta frente parlamentar não podemos nos contentar com promessas vagas que se perdem no discurso político de ocasião que caiaia e emanjar dona da minha cabeça nos dê discernimento para a contenção desse projeto rogo a enzaz e xangô o senhor da justiça que essa frente não seja mais uma promessa e sim um início verdadeiro de um caminho ao encontro dos direitos dos provos de tradição de matriz africana que nossas vozes o som dos nossos tambores nossas rezas nossas cantigas nossas comidas nossas danças nossas folhas nossos encantos ecoem não apenas neste recinto mas pela força de insambi reververem por todo o estado exigindo mudanças reais urgentes e duradouras insambi aquateça ento dele obrigada obrigada cinda gente então vou passar a palavra agora para a doutora Ana Cláudia da Silva Alexandre Storck defensora pública da defensoria especializada em direitos humanos coletivos e socioambientais bom dia acho que já é boa tarde a todas todos e todes bom dia Macaé Evaristo na pessoa de quem eu cumprimento toda a mesa todos os povos e comunidades tradicionais aqui presentes e iniciando aqui a fala um pouco não tem como deixar de fazer uma referência na data de hoje em que se estabelece essa frente parlamentar pelas políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais a pessoa de nego bispo que realmente trouxe para nós principalmente a gente que é aprendiz aqui da área jurídica de tantas questões que são relevantes como a proteção efetiva de toda a nossa biodiversidade na qual todos nós também nos incluímos então a perspectiva trazida por ele pela biointeração faz esse contraponto com aquilo que tem sido pelos destruidores da nossa natureza defendido e qualificado como desenvolvimento sustentável então essa é uma crítica importante da gente fazer que na data de hoje porque são inconciliáveis qualquer ação sustentável e o desenvolvimento econômico a partir deste parâmetro que a gente pode inclusive compreender falas tão desesperadas como a fala do Adaira e do povo tradicional geraizeiro uma população que vem sendo violentamente atacada e sofrendo os incêndios que como bem dito pelo nego bispo na poesia incendiam aqui incendiam ali mas não vão ser capazes de nos destruir efetivamente essa colocação ela é importante para a gente falar sobre políticas públicas no parâmetro daquilo que é o padrão eurocêntrico e aquilo que é uma leitura que tem sido feita inclusive do ponto de vista jurídico sobre os direitos dos povos e comunidades tradicionais não é possível também na linha do desenvolvimentista que homogeniza os interesses e homogenizar interesses é o velho mundo o velho mundo que o nego bispo diz que já não dá mais que é insustentável que ninguém vai poder viver nele porque ele é um parâmetro que nos coloca diante de um racismo diante da violência e é preciso falar de racismo e violência falando desses privilégios brancos dessas branquitudes não tem como a gente considerar nem do ponto de vista jurídico um direito hoje que não seja decolonial que seja contracolonizador que proteja de forma efetiva os povos e comunidades tradicionais e esse direito diverso plural de viver que está estabelecido sim na nossa constituição federal em várias normas internacionais na medida em que ali se estabelece o direito de viver de todos os modos de criar fazer e viver efetivos de todos os povos diversos na heterogeneidade então nós não podemos de forma alguma considerar que o que hoje está estabelecido na norma é a proteção dos direitos territoriais principalmente dos povos e comunidades tradicionais que estão aí sim nossa história formação nossa história brasileira povos que muitos vieram para cá escravizados ou povos originários que foram colonizados então esse é o parâmetro de direito que existe então não adianta a gente falar de política pública hoje partindo desse prestuposto de inclusão que é aquele parâmetro olha nós temos esse mundo aqui para a gente incluir vocês aqui vocês vão ter que deixar de ser exatamente o que são então esse parâmetro homogeneizador ele está em toda política quando ela te diz inclusiva porque ser incluído significa não ser aquilo que efetivamente se é algo que o nego bispo diz e diz muito bem é exatamente isso a vida nunca deixou de acontecer ainda que nos incendiaram a nossa vida a gente pode mostrar pode ensinar para vocês como é viver em harmonia com a natureza porque nós vivemos assim então a gente tem que entender que esse é o mundo o único mundo possível o mundo velho já acabou e nós não vamos chegar a lugar nenhum proteger hoje ter sustentabilidade para as presentes e futuras gerações é enfrentar de verdade essa questão nós não podemos mais agir de forma sustentável de forma democrática por isso é que hoje se fala em democracia defensiva e democracia defensiva defender a democracia é defender o direito constitucional a sustentabilidade e defender esse enfrentamento é preciso enfrentar então políticas públicas para povos e comunidades tradicionais não parte do pressuposto desenvolvimentista e muito menos inclusivo na verdade é garantia de viver do seu modo diverso do seu modo de criar fazer e viver sem essa sacanagem aqui me desculpem eu vou falar a palavra mesmo porque se a gente vai falar de hoje que não temos energia elétrica nas comunidades de forma que as pessoas possam ter acesso à internet se não temos ainda muitas comunidades com acesso a água potável e tudo isso que foi colocado pela deputada Andréa de Jesus aqui no início é porque direitos territoriais não foram garantidos a desculpa é enquanto nós não tivermos a regularização fundiária dos territórios enquanto a gente não incendiar tudo de vocês enquanto a gente não acabar com os direitos de vocês nós não vamos garantir que vocês tenham acesso a direitos fundamentais então é por isso que não tem água potável em muitas comunidades é por isso que não tem energia elétrica é por causa desse privilégio branco e é importante que isso seja dito não existe direito a não ser a partir do marco decolonial não existe direito a partir de um marco contracolonialista e é isso que Nego Bispo veio nos ensinar e é essa luz que ele acendeu sim ele não está mais entre nós mas o pensamento dele está e é importante que isso seja dito e eu acho que é isso que nós precisamos dizer precisamos dessa frente parlamentar e precisamos da coragem principalmente de vocês que sempre resistiram no território e de todos nós que estamos aqui lutando para que a nossa história a formação realmente histórica da nossa sociedade brasileira que inclui todos nós essa seja contada para as nossas futuras gerações porque é isso que precisamos garantir muito obrigada obrigada doutora Ana Cláudia vou passar para o LMR Alves Brás liderança indígena e assessora política da deputada federal Célia Chacriabá então muito obrigada deputada Macaia Varisso pela palavra eu vou iniciar minha fala com o canto do meu povo porque é do canto que a gente se fortalece é do canto que a gente tem resistência é do canto que a gente conquista os nossos direitos e fortalece a nossa luta Nhamichu 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 Mimantiturri, Mimiturri, Tói Ró Mimantiturri, Mimiturri, Tói Ró Irnui, Macaé Varisto, Bahí, deputada Bela Gonçalves, Bahí, Padre Ricardo, Bahí, Bahí a todos que estão hoje aqui presentes. Eu, no momento, fiz um processo de agradecimento, de gratidão, porque... É isso, eu vou usar duas frases de duas mulheres que nos representam muito bem, como aqui hoje eu vi a diversidade de mulheres que estão nessa luta em defesa do direito da gente, trazendo a gente para essa casa, porque essa casa tem que ver que hoje é um chamado, um chamado que há muito tempo foi negado. A todo momento os povos e comunidades tradicionais têm uma negação das políticas públicas. Então, essa casa tem um chamado. E, quando tem um chamado, a gente se pergunta quantos deputados quilombolas, indígenas, povos e comunidades tradicionais têm essa casa? Pela primeira vez da história de Minas Gerais, nós elegemos uma deputada indígena, que é do povo Chacriabá. hoje ela queria muito estar aqui presente, mas não pôde, porque da luta a gente não se cansa. Ela está em Dubai, representando os povos e comunidades tradicionais, porque Célia é presidenta da Comissão da Amazônia Povos Originários e Povos Tradicionais. E, quando foi para fazer essa comissão, essa comissão ia acertar o nome da Amazônia. E aí a deputada Célia virou e falou assim, não, eu quero o nome da Amazônia, mas entendendo também toda a importância dos outros biomas, mas dos povos originários e comunidades tradicionais. Então, hoje a deputada Célia Chacriabá, ela é a nossa representante de toda essa diversidade, porque, para ela, é independente, para nós. Se hoje está essa diversidade, se hoje tem esse lançamento dessa frente parlamentar, é porque agora vocês estão ouvindo a voz da ancestralidade, agora a ancestralidade está chegando aos seus ouvidos. Porque, independente de luta, de cultura, o Brasil é diverso, mas, independente disso tudo, a nossa luta é a mesma, é uma só. E, a partir dessa comissão, que hoje ela é muito importante, e Célia que preside ela, a gente já fez várias escutas, porque é sobre isso, o nosso povo tem que ser ouvido, tem que ser escutado, porque somos nós que estamos no território, lutando pela demarcação, pela titulação, pela uma educação específica e diferenciada, e por saúde, por melhoria de vida. Ela já fez várias audiências públicas no norte de Minas, em que a gente sempre fala que a audiência pública tem que ser aqui, mas nós também queremos audiência pública. Queremos, deputada Macaé, um lançamento de uma frente dentro de um território, dentro de um terreiro, porque é isso que vai representar a diversidade, porque o povo tem que falar aqui, mas a voz maior vem dos nossos espaços. Então, a gente vê em que política hoje... Como a política tem que ser pensada? E nós estamos pensando, nós estamos transformando a política da nossa maneira de ser, de viver e de pensar, porque, a partir de toda essa diversidade, a partir do nosso jeito, que nós entendemos a nossa relação com a Mãe Terra, com a natureza, em defesa de tudo isso que é sagrado para nós, é que podemos, sim, transformar uma política em uma política pública. Então, aqui eu deixo os meus agradecimentos e, como a Sônia sempre fala, nunca mais um Brasil sem nós, porque hoje a gente entende que a gente está avançando. E, como o Marco Chucuru fala, diga ao povo que avance. E aí a deputada federal Célia Chacriabá chega e fala que, antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do turbante e do cocá. Muito obrigada. Obrigada, Wery. Eu estava aqui conversando com o pai Ricardo. O pai Ricardo estava fazendo essa provocação também. Acho muito importante que, na retomada das nossas atividades, no próximo ano, a gente possa ter uma instalação dessa frente nas comunidades. A gente estava conversando aqui com o pai Ricardo, acho que a gente precisa fazer uma caravana, uma caravana da frente pelos nossos territórios. Então, fica aí como tarefa para nós aqui da frente, para a gente cuidar, para que a gente possa avançar. Não é, Joseli? Tem um tempo de trabalho. Vamos lá. Eu vou passar a palavra para o doutor Hélder Magno da Silva, que é procurador da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais. Está acompanhando aí atentamente desde o início dos nossos trabalhos. Obrigada, doutor Hélder, também pela sua presença. Obrigado, deputada Macaé. Na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa. Sem, claro, falar também da minha alegria de poder ter minha fala após a fala da minha professora, doutora Ana Cláudia, que, além de todos os predicados como defensora pública atuante de que sou testemunha e parceira em tantas lutas, doutora Ana Cláudia, é uma mulher preta que ocupa esse papel, assim como tem a alegria também de ver essa comissão, seja presidida agora pela senhora, deputada Macaé, seja presidida pela deputada Andréa de Jesus ou pela deputada Leninha. E é uma representatividade muito importante que a gente não tem tido a oportunidade de ver. O Eri representando também a deputada Sélia Chacriabá, duas mulheres indígenas, de etnias indígenas diferentes, mostra exatamente esse momento que a gente precisa viver. Tantos representantes de povos de terreiro nessa mesa também é indicativo de que também a gente precisa repensar ou pensar nas políticas públicas com atenção a este grupo que, para além de invisibilizado, é constantemente marginalizado, criminalizado. E é urgente que a gente pense em políticas públicas que superem esse estado de coisas, esse estado inconstitucional de atuação do Poder Executivo ou mesmo do Poder Legislativo ignorando ou também das ações dos Ministérios Públicos que ignora a presença de tanta gente que contribuiu para a formação do povo brasileiro. E eu acho interessante quando a gente começa a falar de segurança alimentar e aí vem aquela lembrança de quanto que os povos africanos que vieram para o Brasil trouxeram de contribuição para a nossa alimentação. Se a gente for pensar nas plantas que trouxeram o quiabo que não é nativo do Brasil que foi trazido pelos povos africanos e que mata a fome de tanta gente a gente começa a perceber o quanto essa contribuição é importante e quanto ela não é ensinada nas escolas quanto ela não é tratada eles não são tratados como participantes da formação no Brasil. Bom, pelo Ministério Público Federal nós hoje estamos organizados de forma que dois procuradores a partir de Belo Horizonte atuam na matéria de povos e comunidades tradicionais para o Estado inteiro. É um desafio muito grande que eu assumi juntamente com o colega Edmundo Dias mas é um desafio que tem sido nos dado temos tido oportunidade de andando por esse Estado perceber que muitas das dificuldades de várias comunidades tradicionais são dificuldades que se repetem. Quando eu ouço a fala do Adair do Nenzão lá do Geraizeiro eu posso dizer para vocês que a situação é a mesma Adair Nenzão de outros povos e comunidades tradicionais do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Muitas comunidades viviam em áreas em áreas terras que eram conhecidas como terras devolutas e a gente vem desse processo inclusive de proibição de que as pessoas negras fossem proprietárias de terra toda a questão e a doutora Ana Cláudia fala muito bem da necessidade de um olhar de uma decolonialidade que a gente precisa implementar porque passa exatamente o modelo colonial o modelo colonizador não permitiu que pretos e índios tivessem póstios tivessem terras registradas em seu nome e mais os criminalizados a gente tem a chamada guerra justa instituída por Dom João VI que impunha a essa parcela da população antes de tudo eles eram tratados como criminosos eram tratados como violentos e que quem os matasse era premiado e não e aí a gente vem desse sistema opressor também com esse lado que a gente precisa estar atento no Ministério Público Federal e aí eu dizia aqui sobre a questão das terras do território das ocupações em espaços de terras devolutas depois tidos como terras devolutas e de repente o próprio Estado de Minas Gerais promove acaba tendo uma política de viabilização de ocupação dessas terras por empresas destinadas ao plantio de eucalipso e pinho inclusive para atender a siderurgia um braço da mineração e esses lugares que eram ocupados pelos povos de comunidades tradicionais foram ocupados como se eles não estivessem lá foram concedidos foram celebrados contratos de arrendamento com empresas e isso que o Nesão falou é muito sério e esses contra-arrendamentos algumas das empresas tiveram a cara de pau cara de pau mesmo de entrar com ações de uso campeão depois como se os arrendamentos gerassem uso campeão e é preciso que o Estado assuma e aí quando a gente agora já fala de políticas do Estado o Estado assuma um compromisso exatamente de fazer a demarcação das suas terras na verdade não é a demarcação das suas terras que ele faça a arrecadação das suas terras devolutas e dê a destinação adequada e essa destinação adequada passa pelo reconhecimento dos povos de comunidades tradicionais que lá vivem e aí é muito triste e eu espero que o representante do Estado traga notícias boas para nós porque nós temos em Minas Gerais uma lei estadual de 2014 a lei vou já falar o número que o número não foi revisitado aqui que essa lei não não até ultimamente a gente não tem visto uma atuação do poder público estadual pulcado nessa lei que é a lei estadual 21.147 de 14 de janeiro de 2014 é uma lei que vai completar 10 anos no próximo dia 14 de janeiro de 2024 é a lei que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais essa lei se posta em prática ela é um instrumento muito útil para a garantia de direitos dos povos e comunidades tradicionais essa lei ela foi regulamentada por um decreto em 2017 e instituiu dentre outras medidas uma comissão estadual para o desenvolvimento de paus de comunidades tradicionais essa comissão está funcionando por que ela não está funcionando há quanto tempo ela não está funcionando eu sei que eu fui nomeada agora recentemente para compor essa comissão mas desde quando essa comissão não está em funcionamento por que não está em funcionamento o estado precisa responder o estado chegou a editar aquela mal-sinada resolução CEDES e CEMAD sobre o direito à consulta depois a gente ouviu falar que ela foi revogada essa resolução mas o estado agora ele tem um dever de reparação dos danos causados às comunidades tradicionais pela expedição dessa resolução sem escuta é preciso que seja adotada medida de reparação e compensação e mitigação dos danos causados pelo estado de Minas Gerais e aí é preciso que dê uma política reparatória reparatória porque criou uma resolução para que basicamente era destinada a atender os interesses empresariais vamos dizer dessa forma interesses coloniais e não os interesses dos povos de comunidades tradicionais para o desenvolvimentismo e aí eu me recordo aqui da fala inicial do negro bispo ao invés de se pensar em envolvimento se pensa em desenvolvimento hoje no Valde de Aquitionha as comunidades tradicionais de Araçuaí não estão sendo ouvidas as comunidades indígenas as comunidades quilombolas até hoje não foram consultadas sobre os projetos de mineração e aí alguém te fale ah é o Vale da Pobreza realmente as pessoas têm dificuldade de acesso a água as pessoas têm dificuldade de acesso a bens mas fica parecendo até que uma política para expulsar os povos das suas terras para que as terras sejam inviáveis a vida ali seja inviável e não era as pessoas tinham água a água secou qual a razão de agora não termos muitas nascentes terem morrido será o plantio do eucalipso será o plantio do pilos será a atividade mineradora essas questões precisam será a construção de barragens hidrelétricas essa análise precisa ser feita e é preciso que o Estado responda a essas diversas questões Nezão falou aqui exatamente sobre envenenamento a gente tem denúncias de envenenamento das várias formas pelo uso de agrotóxicos proibidos é interessante a gente tem agora uma liberação liberou geral de agrotóxicos mas existem notícias de uso de pesticidas proibidos nocivos e até mesmo a existência de cemitérios desse tipo de agrotóxico em comunidades do Vale de Acción e do Norte de Minas colocando em risco a vida das pessoas e aí tem uma análise sobre eventuais aumentos de casos de cânceres e outros males decorrentes exatamente do uso desse tipo de produto então muitos desafios eu quero agora só falar em conclusão agradecendo deputada Macaé pela criação dessa frente e espero que a gente possa continuar num trabalho conjunto o Ministério público federal quer muito deseja muito ter uma atuação com a Assembleia Legislativa com os mandatos de vossas excelências para o desenvolvimento inclusive dos procedimentos que estão sob a nossa responsabilidade sobre a responsabilidade do colega Edmundo está a questão do Rodoanel ele vem acompanhando e certamente que é interessante que essa Assembleia tem participado dessas discussões e eu queria falar existem outros casos sobre a responsabilidade dele mas eu queria destacar dois procedimentos que estão sob a minha responsabilidade e que eu gostaria muito de os encaminhamentos da atuação do Ministério Público sobre esses dois temas terem feitos em conjunto com essa frente com a atuação dessa frente eu falo de um inquérito civil instaurado recentemente para apurar os casos de racismo estrutural na relação das polícias de um modo geral das guardas municipais da polícia civil polícia militar polícia federal polícia rodoviária federal em relação aos povos tradicionais o Ministério Federal tem notícias o próprio Nenzão já trouxe as notícias a própria deputada Andréia viveu o momento em que ela como deputada foi vamos dizer assim discriminada no vale na as vagens de São Francisco quando fazia visita a uma comunidade vazanteira e nós temos as dificuldades o próprio sistema judicial num caso que ocorreu em Janaúba na comunidade quilombola de uma comunidade quilombola de Janaúba prefiro não falar o nome da comunidade neste momento mas a gente teve uma situação em que a polícia vai fazer uma busca e apreensão ou uma um contato com as pessoas e as pessoas reclamam porque elas estão sendo objeto daquela medida e ali há um conflito e esse conflito no final das contas a punição vai para quem? Para os integrantes da comunidade quilombola então você tem toda uma estrutura judicial passando por ministério público que acaba agindo numa linha de de um racismo estrutural que precisa ser erradicado recentemente numa atuação em relação ao povo Guaral nós pudemos ver guardas municipais dizendo para os Guaral que eles não deveriam lutar por direitos deles na Venezuela então são situações que mostram que o nosso sistema policial precisa de uma atuação de uma correção de rumo de protocolos de atendimento aos povos comunidades tradicionais e o segundo assunto deputado da Makaé já estou concluindo que eu gostaria de falar é também sobre a questão da educação sobre cultura e história afro-brasileira e sobre cultura indígena o que a gente tem exatamente foi falado aqui hoje dos exemplos eu tenho ido das comunidades eu tenho visto a beleza que é as escolas nas comunidades acabei de voltar essa semana de uma escola no brejo dos crioulos e sei apaixonado o quanto de cartazes nas salas nos espaços externos da escola como aquele reconhecimento do pertencimento ao brejo dos crioulos a vivência como quilombola tudo tudo de bom que é ali mas a gente não tem tido cumprimento pelo estado e pelos municípios dessas leis porque a educação para a cultura sobre cultura e história afro-brasileira é para todos tem que ser incluído nos curritos das escolas não quilombolas e não indígenas e infelizmente o que a gente vê é que há sim uma preocupação com essas escolas e não há e aí um outro ponto ligado a esse que eu acho que a gente precisa fazer um debate é o fechamento das escolas dentro das comunidades é uma discussão que a gente precisa fazer há uma reclamação de muitas comunidades que as escolas foram fechadas as crianças são levadas pela cidade nós temos um programa bacana que é o PENAT mas as coisas não têm funcionado da forma que atende as comunidades sem extrapolar só dizendo que também nós desenvolvemos e esse é o outro trabalho que a gente já conta com o apoio de vários mandatos da Assembleia que eu estou na coordenação da Catrapovos e eu me coloco à disposição a Catrapovos é uma mesa de diálogos sobre a questão da alimentação escolar me coloco em nome da Catrapovos também à disposição de todos os povos e comunidades tradicionais chamo a todos a se juntarem a gente nessa grande corrente pela alimentação escolar que na verdade é a alimentação dos povos e comunidades tradicionais e muitas vezes para muitas famílias é uma garantia tanto no aspecto da alimentação das crianças como também como a possibilidade de as comunidades que produzem vender o seu excedente para o sistema meu muito obrigado e a tentativa de falar de muitos assuntos de muitas coisas faz com que a gente tente fale de forma telegráfica mas eu não quero seguir monopolizando muito obrigado mesmo e coloco à disposição de todos e todas Obrigada doutor Helder doutor Helder troca em pontos aqui muito importantes saiba que terá o nosso o apoio dessa frente para trabalharmos juntos nesses pontos que o senhor indica aí tanto o racismo estrutural contra nossas comunidades presentificado em casos específicos que o senhor citou aqui bem como o fechamento de escolas que é uma questão muito séria essa discussão das escolas do campo as escolas quilombolas indígenas muitas vezes as pessoas acham que o programa nacional do transporte escolar é para fechar essas escolas o transporte escolar ele deve ser um transporte intracampo porque as distâncias realmente são longas mas não é para fechar a escola no campo para transportar as crianças para a sede dos municípios às vezes obrigando crianças a ficar duas horas na ida duas horas na volta para chegar nas escolas então a questão do fechamento das escolas essa questão da não abertura de novas escolas e da não implementação da lei 10.639 e 11.645 é preciso que a gente atue coletivamente que o ministério público também se posicione pelo sistemático não cumprimento dessa legislação pelos governos dos estados no caso do nosso estado e pelos municípios então a gente precisa avançar do ponto de vista de medidas de penalização desses entes só para a gente ter uma ideia nós estamos aqui discutindo o plano plurianual e a lei orçamentária a gente não acha isso lá se não tem na lei orçamentária se não tem no plano plurianual como que vai ter investimento e como que as escolas vão garantir a efetividade dessa legislação então eu acho que está muito claro está muito claro que tem um racismo que ele é estabelecido por essa estrutura do estado mas institucionalmente pelas pessoas que estão ali respondendo por essas agendas e eu acho que a gente precisa avançar no debate porque muitas vezes parece que o crime do racismo ele é imprescritível e ele só dá cadeia quando é um racismo praticado por um sujeito em relação ao outro por um xingamento por uma situação vexatória agora quando os gestores praticam sistematicamente o crime de racismo por que que até então eles não são imputados não é por que que esse crime ele não é devidamente apurado e devidamente punido eu acho que essa é uma questão aqui para a gente como instituição buscar responder e eu vou passar a palavra para o Cléver Alves Machado que é aqui o diretor estadual de políticas para a igualdade racial da secretaria de estado de desenvolvimento social representando aqui a secretária Elisabeth Jucá e Melo Jacomete boa tarde a todas as pessoas e cumprimento a mesa em nome da nossa deputada Macaé e dizer que é um prazer estar aqui nesse relançamento da frente parlamentar esse é um arranjo institucional importantíssimo para que a gente consiga avançar com a nossa pauta pauta de promoção da igualdade racial e pauta dos povos e comunidades tradicionais houve uma pergunta como está a comissão a comissão ela foi publicada no diário oficial a designação dos membros da comissão sociedade civil e os membros governamentais e no dia 11 de dezembro será a posse dessa comissão temos muito trabalho a realizar nessa câmara porque dessa comissão porque existe uma prerrogativa dessa comissão que é realizar realizar as visitas técnicas realizar mapeamento realizar o processo de autodeclaração e esse processo de autodeclaração está paralisado devido ao não funcionamento da comissão então a gente de antemão a partir do dia 11 a gente já começa a colocar na estrada para a gente fazer esse processo de mapeamento fazer o processo de certificação tivemos em esmeralda amamento e do loiar visitamos a comunidade dela o terreiro dela fizemos já o processo de certificação agora precisa de passar pelo aval pela plenária da comissão então a comissão vai estar já em pleno funcionamento a partir de dia 11 de dezembro tivemos esse período de paralisação houve algumas situações que nos impediu de nomear anteriormente uma delas foi que a gente teve dificuldade com a indicação dos governamentais o último governo a instituição governamental que nos encaminhou a indicação foi agora em setembro então assim a gente teve essa dificuldade com respeito ao decreto tenho certeza que todos estão perguntando como é que vai ficar o decreto que foi editado agora que reduziu as cadeiras esse decreto será uma pauta da plenária a gente vai ouvir os povos tradicionais que estão na frente na comissão e através desse escutar é que a gente vai tomar as próximas decisões em cima do que é possível que vai ser deliberado pela própria comissão Macaé então parabéns conte com a gente da CEDES para essa frente estamos também no conselho estadual de promoção da igualdade racial a gente preside hoje o conselho então o conselho estadual e a câmara a comissão estadual para desenvolvimento sustentável estará à disposição também da frente parlamentar eu acredito que vai avançar porque é uma referência no legislativo que pode ser replicado também nas câmaras municipais dos municípios lamentavelmente hoje nós temos 853 municípios apenas 31 municípios fizeram adesão ao sistema nacional da igualdade racial o estado fez a sua adesão em 2016 em 2020 criou o FIPIR que é o fórum intergovernamental de gestores municipais de promoção da igualdade racial que temos como presidente deste fórum a macota Kisandempo e que tem feito um trabalho digno um trabalho de levar aos municípios a importância de a gente ter conselho e órgão criados e seu posterior adesão ao sistema nacional de promoção da igualdade racial fico por aqui e agradeço imensamente a oportunidade de ter nos convidado um abraço a todos boa tarde obrigada Cléber eu queria te fazer uma pergunta mais do ponto de vista que a gente está discutindo aqui na casa nesse momento que são as ações orçamentárias as rubricas orçamentárias para a gente viabilizar a agenda de promoção da igualdade racial gente na construção da frente nós fizemos inúmeras reuniões até chegar esse dia aqui muito trabalho foi feito então foram muitos encontros com as comunidades e a gente tem aqui uma série de questões que eu acho que a gente precisa passar vou falar rapidamente aqui não vou explicar vou ler só os títulos das questões que a gente precisa encaminhar do ponto de vista da política tanto do ponto de vista de legislação mas é a regularização reconhecimento das nossas casas religiosas propostas para formação e capacitação das nossas lideranças o debate sobre as isenções tributárias constitucionais a construção de editais específicos e simplificados para garantir que nossos povos e comunidades tradicionais possam acessar o orçamento público e aí eu vou dizer na educação tem a efetivação da lei da categoria escola indígena a criação da carreira do professor indígena do professor quilombola a criação de comportamento específico para servidores das escolas quizombolas das escolas indígenas ponto de vista da infraestrutura construção de escolas muitas não tem prédio próprio construção de quadra transporte escolar aí vem saúde né de tudo gente desde construção de unidades básicas de saúde dentro das nossas comunidades e nos nossos territórios né é vou continuar aqui garantir a demarcação dos territórios proteção dos territórios controle do fluxo de entrada e saída de pessoas né garantir a integridade física moral dos caciques das lideranças das nossas comunidades garantir projetos de alta sustentabilidade que possibilitem a permanência da juventude nos territórios a propostas financiamento para apoiar financeiramente projetos de fortalecimento cultural a construção de centros culturais centro de referência para atividades culturais exposição e manutenção da memória das comunidades das nossas comunidades enfim esporte turismo agricultura em todas as áreas o que que acontece quando a gente olha para a lei orçamentária e olha para o plano plurianual desaparece gente isso some não é isso André não tem então não adianta né a gente fala assim olha nós estamos discutindo que é preciso construir políticas focalizadas então a nossa defesa que é uma defesa para a sua área na secretaria ela tem que existir ela tem que existir do ponto de vista de orçamento público porque senão gente a gente não consegue fazer nem emenda nem se as parlamentares que estão aqui nessa frente a gente quiser apoiar efetivamente ações para vocês a gente não tem nem onde colocar o recurso então o racismo doutor Helder espero que esteja nos acompanhando aí se não tiver nós vamos mandar essas notas taquigráficas desse pedaço o racismo estrutural ele se apresenta pela simples leitura da lei orçamentária encaminhada pelo Estado do plano plurianual apresentado pelo Estado porque ele apaga ele apaga as nossas comunidades então não é por falta de prova né não é por falta de prova que esse crime crime que é crime que os governos cometem contra nossos povos e comunidades não é punido então é isso aí as nossas instituições precisam atuar e precisam funcionar né e a gente precisa fazer que a roda rode também para essas pessoas porque na hora de rodar contra nós é rápido não é é no minuto e toda justificativa se dá por meio da legislação mas quando é evidente o racismo praticado contra as nossas comunidades isso desaparece é para esse ano que entra a gente está elaborando o plano estadual desenvolvimento sustentável para povos e comunidades tradicionais nesse plano vai constar as questões relacionadas ao orçamento do Macaer inclusive é tema transversal a gente vai trabalhar com a elaboração buscando inclusive adesão das secretarias temáticas como educação saúde cultura lazer esporte geração de emprego e renda então eu espero que com essa elaboração desse plano e aprovação desse plano pela comissão estadual para o desenvolvimento sustentável a gente consiga de fato colocar no orçamento essa rubrica específica essas ações específicas para a política de desenvolvimento sustentável para povos e comunidades tradicionais não vamos ficar só no plano estadual de desenvolvimento sustentável para povos tradicionais mas também o plano estadual de políticas de promoção da igualdade racial então assim que a gente tomar posse a gente já começa a desenvolver essas construções com os povos e comunidades tradicionais do plano estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais obrigada clever acho que nós temos que acompanhar isso bem de pé porque não adianta fazer o plano se nós estamos votando um plano plurianual agora e vamos fazer o plano ano que vem já está invertido então assim essa é a minha essa acho que a nossa grande preocupação e assim eu queria que você levasse esse pleito para a secretária porque é muito importante que ela se posicione a secretaria ela precisa se posicionar a secretaria não as secretarias porque nós vamos dizer a CEDES está aqui mas não é só a CEDES são todas as secretarias do governo que precisam se posicionar para a política de promoção da igualdade racial obrigada aí pela sua presença e leva esse recadinho para nós gente eu quero registrar a presença da deputada Beatriz Serqueira hoje gente nós estamos aqui também como sempre a gente vai se revezando nós estamos aqui numa luta contra o regime de recuperação fiscal vocês devem estar acompanhando esse debate é uma uma questão que se for se for aprovada nós sabemos a nossa população a nossa comunidade é que vai sofrer pelo encurtamento da oferta de serviços públicos na educação na saúde na assistência social então nós estamos nessa luta e aí quando a gente está aqui instituindo a frente ela é uma das deputadas que assinam conosco a constituição dessa frente ela está ali na outra sala fazendo essa luta também para que a gente consiga né conter essa sanha privatista do governo do estado vamos continuar eu vou passar a palavra para macota que sandembo presidente da fipi e diretora de políticas de reparação e promoção da igualdade racial e presidenta do conselho municipal de promoção da igualdade racial da prefeitura de belo horizonte cusandio e orulaifá abençoe a todos nós bom eu sou a macota que sandembo e fafemi agbolá estou assinando o nome dos dois cultos no qual sou iniciada então agora macota que sandembo e fafemi agbolá como foi citada aqui a importância de nós mulheres somente na pauta racial e cultos de tradição aí de matriz africana onde as mulheres são as mantenedoras desse culto então eu vou fazer aqui saudação a todos os presentes na pessoa da macota que devolua a macota selinha que então todas as macotas se sintam com pedidos de bênção e abençoadas na pessoa das mametos e a mãe ali não está aqui mas a nossa e a lori chaneli martins e a nossa mais velha até onde eu sei que esteve aqui foi mameto homilegi né minha irmã e as deputadas leninha e macai isso gente para mostrar a importância de nós mulheres na luta antirracista a todas as pessoas da área jurista na na pessoa da nossa queridíssima doutora Ana Cláudia e aí abrindo um parênteses para os homens né que são femininos também é a todos os homens de tradição de matriz africana a Tata Ganga de Lê que esteve conosco aqui e aí não vou me alongar muito não mas também citaram aqui movimentos negros né a importância disto então duas entidades que aqui estão Senarab e Fonsampotma vida longa a todas essas duas entidades bom coisas importantes ríssimas né foram ditas aqui hoje e que bom que a palavra reparação apareceu aqui na pauta várias vezes né a diretoria de 2021 para cá ela passou de ser diretoria de políticas de reparação e promoção da igualdade racial é então é a diretoria que vai fazer a reparação não que vai fazer a reparação somos nós né essa foi uma demanda do conselho municipal de promoção de igualdade racial de que a palavra reparação fosse incluída para que as ações ações reparatórias que pudessem ser feitas pelos poderes e poder executivo municipal passassem a constar nas ações da diretoria é o compromisso com a reparação é Macaé precisa também ser né não estou dizendo que não está precisa ser também dessa frente porque quem vai fazer a reparação somos nós mas através de várias representações que precisam né novamente se reunir e repensarmos a reparação a partir do documento de Durba então estou chamando essa frente aqui para isso porque o que foi citado aqui em relação né a a a a a não não reconhecimento das terras quilombolas de outros povos e outras comunidades tradicionais passa pelo processo reparatório mas não é aquele processo reparatório da Vale que cometeu um crime e vai ter que nos pagar não eu estou falando de processo reparatório desde lá do processo da escravização e desde quando essas mineadoras estão aqui e faz o nosso povo faz com o nosso povo trabalho escravo e depois né acaba com os nossos territórios estamos aí vivendo temperaturas de 80 de 40 graus na cidade de Belo Horizonte e esse é o profundo resultado disso e eu quanto presidenta do fórum intergovernamental de gestores municipais de políticas de promoção de igualdade racial do estado de Minas Gerais de janeiro para cá nós estamos a cada dois meses em uma cidade né já fizemos janeiro foi Belo Horizonte Paracatu Peçanha Nova Lima isso e se não me engano no mês que vem estaremos em Congonhas o fórum quando ele vai às cidades ele tem tanto debatido com os gestores onde a pauta está porque a gente sabe muito bem que a pauta da promoção de igualdade racial não estão em secretarias portanto esses órgãos não tem verba própria né e adesão ao Sinapi este fórum é de cidades que tem adesão ao Sinapi adesão ao Sinapi fala de subir de patamar hierárquico os órgãos que estão que tem adesão ao Sinapi e isso não vem acontecendo Belo Horizonte caiu de patamar hierárquico na reforma administrativa de 2017 tem que falar a verdade caiu de patamar hierárquico e Belo Horizonte já tinha adesão ao Sinapi já tinha então a gente tem conversado muito com prefeitos e gestores né os secretários ou secretárias onde a pauta está e temos visto muito em relação aos povos comunidades tradicionais que é o tema dessa dessa frente parlamentar a gente chega em cidades que tem 200 anos ou mais e pergunta assim tem isso tem essa prática tradicional na cidade tem não tem aquela outra tem também não principalmente as de matriz africana e elas desapareceram por causa do racismo e do racismo institucional dessas cidades então o fórum está com relatório sobre essas questões um relatório em relação ao Sinapi e na medida que o fórum poder fortalecer e se juntar a essa frente parlamentar a gente está à disposição porque aqui quando saldei todas as representações femininas em várias instâncias aí gente é porque é nós juntos e conjuntamente e juntos que vamos construir essa reparação porque promoção de igualdade social não dá mais para ser promoção de igualdade social pode ser qualquer ação desde que ela seja no campo racial agora reparação não é qualquer ação não então estou convidando todas as vocês todas as pessoas tem vários debates acontecendo sobre reparação e seminários de congresso Brasil afora e eu convido vocês a se somarem a esses grupos e para finalizar eu quero aqui registrar que houve uma conferência em Gana há questão de 15 dias e o Brasil não estava presente eu quero saber porque que o governo federal não estava presente na conferência em Gana e o relatório que recebi é que já estão discutindo esse esse e que contam com o Brasil para comandar o processo internacional de discussão de reparação então a gente quer saber porque o Brasil não foi porque isso não fortalece nós que estamos em vários setores do Brasil e fora discutindo essa reparação então para finalizar eu agradeço e só posso dar os parabéns a essa frente parlamentar me lembro muito bem das primeiras ações que a deputada Andréia fez aqui na primeira frente a gente compareceu né me lembro da implantação da frente então só dou os parabéns para essa representação e que se juntam a essa representação Nelinha Macaé as deputadas federais também e só posso dar os parabéns que Minas Gerais deu uma resposta né a essa a esse racismo quando elege mulheres pretas como deputadas estaduais e federais e mulheres indígenas e fico feliz quando uma mulher não preta Bela se junta a esse processo de construção da luta antirracista porque é todos juntos que vamos fazer isso e a população pele clara precisa sair da sua cota de 100% de conforto construindo o nosso lombo para que possamos dar a reparação ao povo preto e ao povo indígena encerrou aqui minhas palavras gente nós vamos passar agora para as manifestações das pessoas que estão aqui nos acompanhando então olha nós temos oito inscritos eu vou pedir então para todo mundo que for usar a palavra para fazer em três minutos porque nós vamos encerrar essa audiência daqui a pouco nós temos plenário então todo mundo aí o povo está com fome mas o povo não desiste então vamos que vamos vamos ouvir todo mundo primeiro Mamedo Sindoyá isso e depois o André Caio Boa tarde ela vai escutar a gente tá né boa tarde a todos a benção a todos aos mais velhos aos mais novos aos iguais é é é licença a todos vocês me chamam a Médio Sindoyá tá muitos me conhecem e poucos não sabem minha história de vida só faço parte da Conart Conart do Brasil que é lá de São Paulo pela Iá Fernanda onde estamos movimentando uma uma conexão de mulheres transexuais dentro da nossa religião de matriz africana muitas pessoas sabem minha história de vida quando nós falamos de mulheres cias temos que falar de mulheres trans porque hoje tem 37 anos que eu tô com uma casa de Cadobré ser uma mulher transexual vocês imaginam o que eu já enfrentei o que eu enfrento as intolerâncias religiosas ao preconceito agressão verbal e fisicamente também chegar ser uma mulher transexual sacerdotisa e pôr uma baiana é muito complicado eu tive que enfrentar de muitos hoje que me apoia o preconceito de tentar me parar só que eu tive sempre a coragem porque ser uma mulher transexual a gente não escolhe ser a gente nasce sendo enquanto uma meta matando e dando aluna me escolheu sabia do meu destino sabia quem eu seria sabia o que que eu ia enfrentar então hoje eu abri portas então faço parte da CONAT aqui em Minas Gerais onde eu sou a matriaca das mulheres transexuais e quero pedir às deputadas que esse projeto que eu estou trazendo para cá que vocês me ajudam a apoiar mais divulgações e nós trazemos esse projeto para cá só estou expondo a IA Fernanda lá de São Paulo a gente terminar os documentos para trazer para Minas Gerais eu me orgulho hoje gente chegar com meus 40 anos anos de santo com 37 anos de porta aberta ah, mas ela tem 40 anos de santo e 37 anos de porta aberta sim porque o preconceito a transformofobia me fez eu abrir uma porta de casa de cadombré lá no Palmitau tocar na Umbanda para esperar a hora do meu sagrado a hora do meu tempo a hora da minha hierarquia para mim hoje ser consagrada e respeitada como uma sacerdotisa de matriz africana uma mulher transexual que eu me orgulho de bater no peito e falar só abamento sem do olhar a única que abriu porta e vejo hoje muitos papais santos mães IA as catetos abraçando as mulheres transexuais dentro das suas casas e quero abrir uma porta também sobre a nossa cidade de Ribeirão das Neves nossos cadombré são muito esquecidos eu tenho 23 anos que eu toco só em Neves lá no bairro Nápoles e nós somos muito esquecidos para o pai Ricardo a mãe Norma que todo mundo já conhece nossas casas de cadombré e Ribeirão das Neves são esquecidos vocês tem que ver como que nós trocamos nossa casa a poder do sagrado em nossa vida porque é muita intolerância é muito ataque né é muito é falta de respeito com os seladores com nós sacerdotes né então se peço a deputada André que sempre nos abraçou é uma mulher que sempre nos apoiou que nos olha mais os nós sacerdotes de Ribeirão das Neves que é da Ambrés né gente eu me emociono a falar essa palavra mas o sagrado quando está vivo em nossa vida eu sou a resistência eu sou a resistência porque hoje eu sei amamento sem doiar e falar só uma mulher transexual antes eu me escondia hoje não hoje eu falo quem sou e muito obrigado Zambi na Cote Sala em Dotolé e que Zila abre nossas portas que Exum abre nossos caminhos porque nossa religião a religião mais sofrida que tem que chama raiz matriz africano afro-brasileiro são pessoas sofridas obrigado obrigado André Caio movimento movimentos carroceiros depois do André Maria de Fátima Nogueira boa tarde gente boa tarde eu sou do movimento dos carroceiros entendeu vim cá para representar todos os carroceiros de Minas Gerais sou André Caio sou aqui de Belo Horizonte mas moro lá em Esmeraldas eu sou filho de santo também eu vim aqui falar hoje dos carroceiros por causa para você ver o estado está fazendo com os carroceiros tem muitos pais de família que dependem da carroça para viver então tem que saber o que vai fazer daqui para frente em 2026 o governo de Minas está falando que vai acabar com as carroças certo e o prefeito já se ensinou a lei esperando o projeto de um secretário entendeu que não sabe nem o que se passa dentro de uma casa de um carroceiro tem muitos pais aí de família que não sabe nem ler não sabe escrever entendeu não tem condição que a vida deles toda foi carroça não tem outra profissão e aí como é que eles vão fazer daqui para frente quando acabar se vir é acabar com a carroça entendeu eu vim aqui pedir o apoio de vocês vocês puderem me apoiar entendeu tem quiser fazer vídeo falar mais os deputados também podem também é puder ajudar a gente por causa não tem como acabar com a profissão da hora de uma hora para outra a carroça já veio já é praticamente a cultura de Minas Gerais sempre teve carroça em BH o que é que agora eles querem mexer com a gente vocês estão me entendendo tem como eles mexer com a gente agora eu tomei aqui inseguro aqui mas é a primeira vez que a gente fala assim em público entendeu mas é é isso aí obrigada caio caio frase uma questão uma questão muito séria gente porque as pessoas acham que pode acabar com povos e comunidades tradicionais com uma canetada e é isso que a gente está vivendo e é preciso ter muita clareza que a gente não pode criminalizar um povo muitas vezes por causa da atitude isolada de uma ou outra pessoa e é isso que está acontecendo no debate sobre os carroceiros as pessoas esquecem dessa tradição e olha que nós estamos em Belo Horizonte em que os carroceiros tiveram um papel importantíssimo na construção da cidade não é? e não se pensa nenhuma alternativa para essas pessoas da educação de inserção no mundo do trabalho e acha que de um dia para outro vamos fazer uma lei e que as questões estão resolvidas então a gente precisa acho que se unir e eu acho muito importante a presença do caio aqui o pai Ricardo me falava porque é um jovem e está dizendo de uma tradição que é familiar então que a gente compreenda isso e que a gente possa se irmanar com eles nessa luta Mameto Kidaloiá Boa tarde a todas todos e todes boa tarde a essa mesa linda eu acho que nem três minutos menos de três minutos eu consigo fazer minha fala porque primeiro eu quero me apresentar somamento de inquice Kidaloiá sou do pertenço a Unzuatim Kidalodé na região noroeste de Belo Horizonte estou como coordenadora executiva em Belo Horizonte pelo Força Ampótima e eu acho não com atismo né eu tenho a certeza de que eu precisava de estar aqui falando fazendo uma denúncia denúncia qual eu tenho que fazer só um retrocesso aqui para vocês entenderem que há dois anos atrás inclusive teve uma audiência na Câmara Municipal por causa de que eu sou eu pertenço a uma casa de tradição de matriz africana e essa casa ela existe há mais de 30 anos no Alvaro Camargos e eu fui notificada para me retirar e em 30 dias passar o trator para desmanchar tudo então isso aconteceu há dois anos atrás onde aconteceu na Câmara dos Vereadores uma audiência pública certo tá voltando agora atual há 40 dias atrás eu fui novamente notificada pela PBH portanto com o nome de Maria de Fátima Nogueira a primeira notificação era no uso atingta lodé arca brasileira já cutá de enxã essa segunda notificação foi em meu nome por isso que eu fiz questão de colocar Maria de Fátima Nogueira porque foi assim que eu fui notificada pelo PBH fazendo as mesmas pedindo as mesmas colocações que eu deveria sair do meu território do território do meu sagrado da onde eu pertenço então é é vereada é eu 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 estou extremamente emocionada porque pra mim é muito difícil falar falar com o micropone então pior ainda então eu peço essa frente que olha com carinho esse nosso povo porque o ministério público está ao nosso favor foi notificado a prefeitura até março desafetar a terra o que que a prefeitura fez tem o resultado disso só que isso não chegou até a minha unidade territorial o que que a prefeitura fez tornou notificar sendo que estava tramitando na esfera federal já federal conseguimos com aí os colegas parceiros descobri que isso aconteceu é ai tá difícil então gente eu só peço a Caiango minha mãe a minha ancestralidade a ancestralidade da minha casa né que eu tenho um segundinho eu não ia usar até isso o que que acontece aconteceu na época que nós tivemos na audiência pública fomos até Calil e no entanto o Calil engafetou essa essa postura de poder defender o meu território porque aconteceu que existia um arena que estava embargado pelo ministério público então isso iria comprometer o povo branco o povo que tem dinheiro o povo que 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 tá aí atrapalhando e com isso mudou o prefeito e o que que acontece a arena foi que está na mesma área gente a arena está numa ponta e o território tradicional está na outra na mesma área na mesma área então então eu tô aqui denunciando eu falei que tem que falar muito mas eu tô aqui denunciando tá meus amos vai acontecer a todas e todos pela ordem presidenta passar a palavra para a deputada Bela acho que as falas aqui né denunciaram situações muito extremas de violação dos povos e comunidades tradicionais cometidos pela atual gestão da prefeitura de Belo Horizonte primeiro lugar em relação ao povo carroceiro que após ter sido proibido de exercer a sua atividade tradicional e que foi dado um prazo de 10 anos né para que pudesse ser feita uma transição algo que a gente discorda porque comunidade tradicional não pode ter marco temporal ainda por cima os vereadores numa covardia extrema mobilizados por um movimento racista de defesa dos direitos animais porque tem movimentos de defesa dos direitos animais que são sérios tem os que são racistas os movimentos racistas em defesa dos direitos animais abreviaram para agora a proibição da atividade dos carroceiros então eu acho que era importante que essa comissão fizesse um requerimento uma manifestação contra a proibição dessa atividade dizendo inclusive que os povos carroceiros compõem essa frente e que integram essa frente que hoje está sendo relançada citando inclusive essa audiência pública eu acho que é uma forma das diferentes povos e comunidades tradicionais que estão aqui reunidos abraçarem a casa do povo carroceiro que é um povo que vem de tradição quilombola de tradição cigana de tradição rural e que hoje está nas cidades enfrentando a hegemonia dos carros das máfias das caçambas fazendo toda a sua atividade para poder garantir a sobrevivência de famílias e também a transmissão de um conhecimento ancestral de trabalho nas carroças então eu escrevi aqui e queria sugerir que a gente fizesse esse requerimento em relação a situação da casa da minha tia que está aloiar em primeiro lugar é muito triste ver que a gente celebrou na gestão passada que era a gestão ainda do prefeito Alexandre Calil a solução do conflito mas no fim ela não foi encaminhada ela não se efetivou e a ameaça da gente ter um território uma unidade territorial tradicional desmanchada desmantelada em Belo Horizonte pela inoperância das gestões é extremamente grave então que também a gente faça um pedido de providência para que a prefeitura desista da ação judicial movida em prejuízo a casa da mãe que está aloiar e eu me comprometo também aqui como integrante da frente a pedir uma reunião com o prefeito de Belo Horizonte Foad Nomã para que todas nós deputadas possamos nos somar e convidar também vereadores e vereadoras da cidade porque os direitos dos povos e comunidades tradicionais estão sendo ameaçados em Belo Horizonte e no estado também mas esses dois casos de Belo Horizonte achei importante ressaltar obrigada a primeira audiência sobre que foi na câmara sobre a questão do terreiro nós saímos de lá a prefeitura que estava lá que era secretaria só tinha a nossa se comprometeu a conseguir que a terra o pedacinho que não é da senhora fosse agregada e reconhecesse até o bem uso ambiental do espaço a gente saiu de lá só que eu vou chamar a atenção da senhora em relação a uma coisa gente a gente tem uma macota sentada na promoção de igualdade racial a diretoria ela só pode tomar ação quando eu sou comunicada ou de dentro de dentro para a diretoria ou de fora que eu vou cutucar como foi a questão daquela audiência pública eu fiquei sabendo se não me engano semana passada que alguém me contou que a senhora tinha recebido outra notificação eu falei a diretoria não foi notificada e nem o conselho municipal de promoção de igualdade racial que tem uma e a lorixá de presidenta que é a mãe neli que aqui estava a mãe neli é a presidenta do conselho municipal nenhum dos dois lugares toda vez que acontece uma ação nesse campo a diretoria entra ela intervém alguns a gente tem que dar a parecer por exemplo o caso dos últimos quilombros reconhecidos na cidade chegou a própria diretoria dar a parecer se a gente reconhecia se a diretoria reconhecia também esse espaço fazer a defesa então é importante não esquecer que tem um órgão de promoção de igualdade racial na cidade é importante porque a gente vai procurar saber como é que está como é que está o processo porque que o acordo que foi feito lá naquela audiência não seguiu então agora eu estou tomando aqui como a senhora está denunciando e que a diretoria nesse momento está sendo oficializada no pedido de resposta é isso? é isso então tá agora a gente vai correr atrás de saber há quantos anos esse processo é importante gente a gente tem que entender que os nossos órgãos mesmo eles não tendo papel não tendo aquela força porque a gente não é dono do dinheiro mas a gente tem o nosso papel que é justamente fazer isso que é defender a política defender com que os territórios não sejam usurpados tomados dilacerados esse é o nosso papel então agora eu vou perguntar para a procuradoria geral do município há quantas anda o processo da senhora depois vou pegar com a senhora ou assessora que dá ali a pâmela ela vai se dirigir a senhora para saber do processo o número direitinho para a gente perguntar há quantas anda e reforçar saímos da audiência pública com uma garantia de que ela não ia ser desalojada então parou aonde por causa de que e por causa de que voltou tudo de novo e fomos ficamos feios numa audiência na assembleia legislativa em acordos não cumpridos ok mamito obrigada então estou vendo aqui que nós teremos dois encaminhamentos né uma cota que Sandem vai encaminhar e a deputada Bela nós vamos fazer um pedido aqui para a audiência não esquece né pedido de audiência de colocar que o órgão também está convidado senão o órgão que está no patamar lá embaixo não vai na conversa com o prefeito não ele não vai então pedir o nosso pessoal para fazer esse registro para a gente fazer essa audiência vou chamar Rayane liderança da aldeia Camacampoá associação dos povos indígenas de Belo Horizonte região salve todos salve todas gostaria de cumprimentar a mesa estou aqui em nome da cacica Marina Alva de Jesus sou liderança na aldeia Camacampoá faço também parte da associação de povos indígenas de Belo Horizonte e regiões a APIM também estou aqui representando a APIM e juntamente com vocês eu gostaria de agradecer por esse movimento saudar Macaé Bela salve Bela Andréia salve e a todos vocês que estão aqui primeiramente eu acho esse movimento fantástico eu estava olhando aqui ao redor e vendo como que quando um povo ainda que seja pequeno não consigo mensurar se nós somos 30 se nós somos 40 nós somos 20 não importa eu acho que é isso aqui mesmo é a união do pouco que faz a força de muitos eu fiquei lembrando disso na aldeia quando a Mari começou era uma aldeia que começou com 5 pessoas e hoje nós somos 58 famílias lá dentro hoje nós conseguimos falar ter voz agir e fazer ainda que muitos não queiram nos escutar isso também acontece com nossos irmãos quilombolas e é uma realidade real então eu quero dizer para vocês que esse movimento aqui é um movimento que abraça principalmente as mulheres porque é um quadro mais vulnerável dentro da aldeia a gente lida muito com isso a gente abraça mulheres em risco de vulnerabilidade isso é muito importante e ver um movimento com tanta mulher aqui dentro fortalece outras mulheres essa comissão aqui tem que crescer não pode parar ela tem que avançar e tem que crescer cada vez mais e em nome da Cacica Marinalva eu me sinto honrada de estar aqui cumprimento e saldo todos vocês mais uma vez e dizer que nós não somos invisíveis ainda que a gente precise de política pública de direito a gente precisa de saúde a gente precisa de qualidade de vida a gente precisa de educação dentro da nossa aldeia também não é diferente a aldeia fica localizada em Esmeralda dentro da Fucam na Fundação Caio Martins e é incrível é como se a gente não existisse se vocês chegarem a perguntar se tem uma aldeia aqui em Belo Horizonte poucos vão saber falar que tem mas tem tem uma aldeia dentro do território em Esmeraldas quero convidar as deputadas Tabela Macaé outro convite de novo Andréia também Andréia quero te mandar um abraço do meu pai Cacique Sebastião e dizer para vocês que a realidade é difícil a gente está ali dentro é invisível saúde de promoção igualdade a gente zerar e erradicar um pouco da fome ali é difícil não é fácil a gente não tem assistência social a gente não tem assistência de dignidade a gente não tem políticas públicas a escola a gente está brigando desde quando a gente tem o território nós vamos completar sete anos ali dentro de resistência e vamos fazer uma festividade para isso vocês estão convidados a participar dia 16 de dezembro e é isso aí quero deixar para vocês isso que eles querem nos calar a todo custo mas eles não vão conseguir porque um povo unido ninguém para quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa luta e o que a gente puder estar somando ali dentro de Esmeraldas e eu estou aqui dentro de Belo Horizonte vocês podem estar contando comigo ok ao E ao E obrigada só estou recebendo uma informação aqui que o vereador Pedro Patrus ele veio acompanhando em nome da frente parlamentar da Câmara também essa situação então a gente faz o ofício aqui coletivo e convidamos também o vereador Pedro Patrus é o Pedro acompanha isso desde desde sempre desde sempre convidar a Marcota Celinha coordenadora-geral do Senarab acho que eu vou encerrar vai não ainda não misericórdia bom dia benção para todas todos e todos que bom eu queria falar um pouco da importância dessa frente eu queria falar que vocês traz esperança e essa frente é uma ousadia dessas mulheres que estão assinando propondo a criação desse espaço então assim eu queria tomar a benção a vocês e agradecer vocês parlamentares porque acho que é importante a gente reconhecer não é fácil estar nesse lugar que vocês estão e propor essa frente sabendo nós o que é essa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais onde liberdade só consta na bandeira então parabenizar por essa iniciativa e colocar o seguinte sabe equita eu falo que você é sorona a gente sora muito eu te amo sabe disso e eu sinto essa emoção sua porque eu conheço a história então eu conheço a casa há muitos anos mas eu queria trazer para cá que na verdade tudo isso que trouxeram as falas da sociedade civil sabe Ana Cláudia ela na verdade para mim ela deixa claro o que é necropolítica que tem um quê de antropofagia a necropolítica quer matar tirar para colocar outro no lugar é isso que é a necropolítica então ela para mim ela é extremamente antropofágica ela quer te tirar de lá para pôr outra coisa lá mas ela não quer uma macumbeira ela quer matar um preto porque ela não quer o preto lá ela quer pôr uma pessoa branca ali ela quer clarear essa sociedade então eu acho que todas essas falas só reforçam para mim isso que a necropolítica ela tem um quê de antropofagia violentíssimo que é nos tirar para colocar outro no lugar e isso é muito do racismo e a sua fala foi muito bonita sabe Cláudia porque a gente sabe que pode contar com a defensoria que pode contar com vocês e porque eu até hoje questiono o MP MP quem é você porque muitas ações que nós sofremos de racismo foram patrocinadas pelo MP não estou generalizando como um todo porque tem pessoas maravilhosas naquele espaço mas a gente sabe que é um espaço branco masculinizado cristão e tudo mais que tem direito e aí sabe para as parlamentares eu queria terminar está colocando para vocês que para mim é fundamental que essa frente que está surgindo ela venha endossada amparada e sustentada pelo movimento social porque nós sabemos qual é o perfil dessa Assembleia Legislativa de Minas Gerais nós sabemos o que nós vivemos nesse processo dessa necropolítica patrocinada e aí eu acho que é fundamental que nós da sociedade civil peguemos essa frente no colo sabe aquele papel de mãezona de terreiro de macumba e para mim é entender isso sabe que a necropolítica do Estado a necropolítica do Estado brasileiro ela é muito antropofásica ela quer nos matar quer nos tirar e é nossa obrigação resistir é nossa obrigação sobreviver é nossa obrigação a gente honrar a ancestralidade que a gente carrega e aí eu queria era mesmo dar os parabéns a vocês e dizer nós vamos embalar igual a embalar bebê porque a gente sabe que ela não está pronta tem muito vocês tem muito a caminhar mas se precisar de mim eu mesmo tenho um monte de pozinho que eu ajudo a soprar obrigada macota Celinha mestre Guiné Emanuel Almeida coordenador do Caipora laboratório de estudos bioculturais Nancy Menezes pastoral afro-brasileira ter uma frente dessa eu tenho de cantar fazer política séria para acabar com a miséria do povo trabalhador parabéns ao corpo das nossas parlamentares que estão aí vocês são um orgulho sabemos que essa frente como a macota falou ela tem de ser carregada no colo infelizmente tem alguns momentos que eu estou em algum lugar que eu acho falo meu Deus porque que eu estava aqui nesse momento na marcha das margaridas eu estava dentro de um hotel e eu vi dois parlamentares lamentar falar nossa aquela casa hoje está um verdadeiro inferno uma semana aí encontro com a macota no caminho macota fala nós fomos lá dar a bênção ao MST duas semanas depois mãe Bernadette partia então o que a gente vê Ana Cláudia ou doutora Ana Cláudia acho que o doutor Helder deve estar por aí também que as leis para aqueles que não fazem a política séria dentro dessa casa e que ainda perseguem os corpos daquelas que fazem a política séria aqui dentro ela não existe e precisa urgentemente que esse povo seja punido e precisa urgentemente nós negros e negras dessa cidade dentro dos quilombos e dos terreiros quando aqueles que não faz política para o povo seriamente dentro dessa casa que a hora que bater nas nossas portas para pedir voto nós não deveremos deixar nós começamos a dizer para eles dentro dos nossos quilombos vocês não põem os pés dentro dos nossos terreiros vocês não entram também porque lá vocês não nos representam dentro das casas a qual falam que eles são representantes de nós e eles estão aqui planejando cada vez matar e destruir e roubar o nosso direito mínimo de viver e os nossos antepassados deixaram para nós que é nosso território doutora Cláudia doutor Helder todas as autoridades precisam urgentemente de marcação tem íncra para as fazendas dos ricos e não tem íncra para nós os terreiros e os quilombolas então nós não podemos de jeito nenhum deixar que nos trate ainda como colônia e aqueles que falam brancos que falam que estão dos nossos lados eles tentam estar dos nossos lados verdeiramente não é muitas vezes chega nos nossos lados nos nossos terreiros e nos nossos quilombos aprende a bater a nossa caixa depois eles viram artistas e matam os nossos artistas então está na hora de dizer basta e nós também temos de ter coragem lá dentro das nossas casas dos nossos terreiros não queremos migalhas nós queremos justiça e paz obrigada Nancy só para registro nós também já encaminhamos um pedido de visita técnica lá na na casa da mãe quita gente as propostas de encaminhamento os requerimentos que foram sugeridos aqui serão votados na próxima reunião deputado André eu queria eu queria ainda propor um encaminhamento que as notas taquigráficas dessa audiência sejam encaminhadas ao governo federal ao ministério do meio ambiente ministério da justiça ministério da igualdade racial e ministério das relações exteriores queria pedir uma cota para falar qual que é a conferência que a senhora falou teve uma conferência em Gana mas é bom para ficar bem descrito essa questão de 15 dias em Gana não lembro qual a cidade mas acho que na capital e o Brasil não esteve presente e eu recebi esse relato de um grupo internacional de pan-africanistas que tem representação aqui no estado de Minas Gerais de que o Brasil não estava presente já estão discutindo até a questão financeira e tem países da Europa querendo comandar a conversa e estão contando que o Brasil vai coordenar os trabalhos e já contavam com isso desde Duba então nós queremos saber porque o Brasil não esteve presente nessa conferência passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos então o requerimento tem comissão seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que desista da ação judicial que move em prejuízo da Casa de Candomblé Angola da Mãe Quitaloiá e que proceda a regularização da unidade tradicional territorial eu vou ler todos tá bom gente requerimento em comissão seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que realize reunião com a frente parlamentar em defesa dos povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais para debater e resolver a questão da Casa de Candomblé Angola da Mãe Quitaloiá requerimento em comissão seja formulada manifestação de protesto contra a decisão da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pela proibição da atividade dos carroceiros que são povos tradicionais e integram a frente parlamentar em defesa dos povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais lançada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 5 de dezembro de 2023 e está incluído também o requerimento pedindo que sejam encaminhadas as notas taquigráficas ao Governo Federal Ministério da Igualdade Racial de Relações Exteriores da Justiça e Ministério do Meio Ambiente formalizando também requerimentos para a realização de visita técnica na casa da mãe Kitta endereço a ser informado na sequência as deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como estão aprovado deputado Lelé está certo para assinar eu queria saber se para a André quer usar a palavra não Então, nós estamos finalizando a audiência quero agradecer a todos e todas e todes que vieram é muito importante essa presença aqui na casa porque a simples presença já mexe com a estrutura somos corpos não esperados nesse espaço então, é um ato político entrar aqui com as vestes com as indumentárias com a linguagem então, é muito importante e vamos seguir aqui com uma série de tarefas não é mais uma frente precisamos assumir pelo menos a cada semestre ter o compromisso de entregas concretas de avançar se a gente precisar judicializar fazer uma força tarefa com MP defensoria fazer formação política que nós sabemos também que nós fomos ficamos fora dessa política institucional então, é um desafio quando a gente fala que a gente leu o PPAG aqui 400 páginas gente poucos dias para ficar procurando ali o que eles não fizeram em 350 anos em 1.500 anos mas a gente descobre o que eles não fazem o que eles não escrevem a gente tem que reescrever é um desafio gigante que a gente se propôs a gente assume aqui coletivamente e não vamos fazer sozinha pelo menos cinco parlamentares se comprometeram deu a cara e estão dizendo que vão construir juntos então, muito obrigada a gente segue nessa caminhada nada de nós sem nós então, por isso a gente vai construir juntos e obrigado pela confiança obrigada obrigada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares dos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos palmas para nós obrigada 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 obrigada